Pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso evento Lógica at Brasil Portugal. Ontem foi muito interessante, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Hoje estamos aqui no Zoom, também vai parar no YouTube. Olá a todos, mais uma vez, chegando mais gente. A gente vai começar, está no nosso horário, e eu vou chamar então o primeiro apresentador. É um trabalho conjunto, mas vai ser apresentado pelo Marcelo Conilho. A New Decision Method for the Costas C-Systems by Means of Restricted Non-Deterministic Matrix Semantics. Junto com Guilherme Toledo, um ex-estudante neurodoutoral, mostrando um novo método de decisão para as lógicas CEM de Dacosta. Muito bem, as lógicas paraconsistentes de Dacosta foram introduzidas no ano de 1963, e são um marco, digamos, na paraconsistência, porque é o primeiro estudo sistemático sobre a paraconsistência. É uma série de sistemas definidos na mesma linguagem, que tem uma negação, e os coletivos binários usuais, disjunção, conjunção e unificação. Em essa linguagem é interessante destacar estas fórmulas. Seria a iteração do princípio de não-contradição, correto? Então, α1 seria a não-contradição, o princípio de não-contradição, α2 seria o princípio de não-contradição aplicado ao princípio de não-contradição, e assim por diante. Então, αK mais 1 seria, digamos, essa iteração K vezes do princípio de não-contradição. E αK entre parênteses ou αK mais 1 seria a conjunção de todas as fórmulas. E essa fórmula αK ou αN entre parênteses para CM, para ser mais específico, é importante porque dá o que se chama o bom comportamento ou a consistência nesta lógica. O que significa isso? Na lógica da costa, segundo a costa, em princípio, toleramos contradições, correto? Uma contradição em geral não trivializa. Porém, uma não-contradição mais a suposição que essa fórmula é bem comportada nesse sentido que acabamos de definir, então ela sim trivializa. Então, é uma explosão controlada, como dizer. Essa ideia foi depois generalizada no ano 2000 por Walter Cameli e João Marcos através das chamadas lógicas da incontentência formal, LFIs, nas quais esse bom comportamento, essa consistência, é dada por um conectivo, pode ser dada por um conectivo, inclusive, primitivo, certo? Muito bem. As lógicas CN são axiomatizáveis, a la Hilbert, um sistema axiomático relativamente simples, é tomar a lógica positiva clássica, correto? E acrescentar axiomas para negação, o botão ser excluído, a eliminação do botão negação, a explosão gentil, como é chamada na Selefeis, que seria que a contradição mais a consistência andaria a trivializaria, e aqui uma ideia interessante que introduzimos em outra coisa, que é a propagação da consistência do bom comportamento. O que isso significa o seguinte? Se duas fórmulas são bem comportadas, supomos que são bem comportadas, sua combinação através de conjunção, de junção e implicação também será bem comportada, e dá para demonstrar que a negação, então, também se propaga, propaga o bom comportamento. Muito bem. Estas lógicas têm características que as tornam difíceis. Não são self-extensional, ou seja, que, em este caso, a negação não preserva equivalência lógica, correto? Não são caracterizáveis, não são agilizáveis no sentido do que pigozzi, não são caracterizáveis por uma única matriz, não são caracterizáveis finitas, e não são caracterizáveis por uma única N matriz finita. Vamos já tocar no assunto das N matrizes daqui a pouco. Porém, são decidíveis, como foi provado por Fidel no ano 77, e também entre 77 e 80, por Tacosta Alves e Leparic, através da noção de Viva as Dessões, que é um conceito que vamos utilizar aqui em esta palestra. Uma Viva as Dessões é uma função de verdade, de valor 0,1, só que não é ver funcional, no sentido que não são tabelas de verdade, é algo não determinístico, claro, não são caracterizáveis por matrizes finitas. Os conectivos binários são as tabelas de verdade, coincide com as tabelas de verdade clásicas, porém, depois têm aqui as cláusulas que nos determinam as propriedades de terceiro excluído, limitação de dupla negação, explosão gentilha, etc. Então, eles provaram que essa semântica caracteriza a lógica C, e também dá um processo de decisão. Só que a gente vai adaptar estas declarações para definir um processo de decisão um pouco mais fácil de lidar, consideramos. Então, através de N matrizes estrictas. O que é uma N matriz? Uma N matriz é uma generalização da ideia de matriz, só que agora, os conectivos, no lugar de ser funções de verdade, são multifunções de verdade, ou hiperfunções, ou seja, funções não determinísticas. O resultado de aplicar a interpretação cognitiva a um conjunto, a uma sequência de verdade, não dá um único valor, dá um conjunto no vacio de possíveis valores de verdade. A valoração, é interessante, que na denotação das fórmulas, nos dá um conjunto de valores. As valorações continuam dando um único valor, só que esse valor é escolhido de maneira coerente dentro das possibilidades. Se a gente chega um valor para FI1 e FI1, então calculamos este conjunto e aí escolhemos aí dentro um valor para a fórmula complexa. Está certo? E uma RN matriz, ou N matriz estricta, é uma N matriz na qual a gente determina um subconjunto de valorações válidas, ou boas. Tem que ser um conjunto bem definido, espera-se que seja computável, esse seria o desejável, e é estável por sustituir só para definir lógicas estruturais. Correto? Muito bem, o conceito de N matriz foi introduzido nos anos 60 por Rege, e depois por Hilder nos anos 70, mas foi formalizado por Abram e Hilder em 2001. O conceito de RN matriz foi utilizado por Kahn nos anos 80 para a lógica modal, depois mais recentemente por Paulowski e Urbaniak, mas a formalização do conceito foi introduzida em 2020 por Guilherme Tledo e Iau. Muito bem, então vamos utilizar RN matriz a partir das valorações para definir um novo método de decisão que achamos que é bastante elegante e simples de utilizar. É o seguinte, vamos supor que temos uma bivaloração encima de uma fórmula alfa, então calculamos B de alfa, B de menos alfa, B de alfa 1, B de alfa N menos 1. Correto? A iteração não contradizou isso. Está certo? Temos N mais 1 U+. E dá para provar a partir da definição de bivaloração que isso nos dá apenas N mais 2 valores possíveis, secuencias possíveis. Certo? Mas que se caracterizam por ter no máximo uma coordenada zero. Ok? Podem ser todas sumas, no máximo mais zero. Então, claro, se a primeira coordenada nota o valor de alfa, então teremos apenas um valor no designado que começa com zero e os outros são todos designados. Só que apenas o fauso e este TN que seriam valores clássicos. Porque aqui em TN temos que alfa é verdadeiro e não alfa é falsa. Já no resto dos valores são valores designados porém inconsistentes porque alfa e não alfa todos são verdadeiros. Está certo? Muito bem. Então temos essa clasificação dos valores verdades. Vamos chamar de IN os valores inconsistentes que são N. Então temos dois valores consistentes verdadeiro e falso e N valores verdadeiros porém inconsistentes. Muito bem. Podemos desenhar a partir daí tabelas de verdade ou tabelas não determinísticas de verdade a partir do padrão clássico. Então, a disjunção, por exemplo, só vale falso quando os dois parâmetros não são falsos. A conjunção é designado apenas quando os dois parâmetros são designados. Ou seja, neste quadradinho aqui, por exemplo, e assim por diante. Interessante ver que nos extremos em que os dois parâmetros ou o único parâmetro no caso da negação é clássico o resultado deve ser clássico porque isso reflete a propagação do bom comportamento da costa. Isso aí se reflete no caso nesses ângulos aqui que dan unidades. Muito ótimo. É possível definir de maneira analítica essas operações nos aí na cartola é possível definir a bem. Só que neste caso não tem tempo, mas é interessante dar uma definição analítica disso. e muito bem. Agora vamos restringir as valorações em cima dessa n matriz que obviamente não vai caracterizar-se n porque não se pode caracterizar-se n por uma n matriz finita. Então, quais seriam os critérios? Seria o seguinte, se uma valoração do valor t0 que seria o primeiro valor inconsistente no qual alfa é verdadeiro no alfa é verdadeiro porém alfa 1 é falso e nesse valor então a contradicção que devia dar algo designado vai dar utn apenas. Agora vamos ver por que apenas utn. Nos outros casos quando dá um valor intermediário inconsistente a contradicção dá um valor designado porém inconsistente vão forzar a isso e o alfa 1 vai valer uti anterior digamos está certo? Então t1 vai para para t0 o alfa 1 o t2 vai para alfa 1 etc. Isso nos dá uma rn matriz que são condições computáveis correcto? Então temos em princípio uma rn matriz decidida. O interessante é que isto vai ser um método de decisão para cn como provamos isso? Mostramos que dado uma viva de razão se eu computo esta n mais um upla isso dá uma valoração das que acabamos de definir das boas em cima daquela n matriz e que valida a mesma fórmula reciprocamente dá uma valoração das boas nessa n matriz se o projeto na primeira coordenada obtém uma bivaloração que valida as mismas fórmulas a partir daí claro temos correção de completude dado que temos correção de completude de cn com as bivalorações muito bem isso dá um método de decisão evidentemente já tínhamos um método de decisão este pensamos que é um pouco mais fácil de usar insisto nessa ideia aqui nesta tabela que estou mostrando aqui para vocês temos uma nos dá ideia de como funciona isto uma visão multivalorada para a cn vejam só aqui estamos considerando alfa a contradicção a no contradicção a contradicção de no contradicções a no contradicção de no contradicções e assim por diante muito bem nas líneas tn e fn não tem graça isso porque é uma lógica clássica porém o interessante são os valores intermediários então t0 vejam só ele tolera o que está com um asterisco significa que um valor que foi escolhido por nossos restritores ok são forzados a escolher esse valor então t0 a contradicção é forzada a tomar o tn por que fazemos isso? porque a partir daí a seguinte contradição primeiro que o bom comportamento em c1 que seria este aqui o alfa 1 já vai ser falso é um valor inconsistente em c1 não em c2 a contradição de no contradicções vai dar falso então t0 tolerou apenas contradição de nível 1 digamos já t1 tolera esta contradição e a contradição de no contradicções tolera dois níveis de contradição já o terceiro nível já vai zerar já vai ser falso e assim por diante então cada valor intermediário dá um grau de tolerância que essa característica é cn então pensamos que ficou desta maneira graficada de uma maneira muito boa como que funciona internamente cada uma das lógicas cn muito bem vamos dar um exemplo de aplicação c1 por exemplo aqui em c1 temos que toleramos um grau de contradição portanto o conjunto p, no p e p1 é insatisfatível se fazemos a n matriz que damos aí que seria n matriz 3 valorada vai ser satisfatível claro porque tomamos todas as valores mas a gente tem que eliminar esta linha aqui porque como vale de t0 a contradição tem que valer t1 não pode valer t0 não apagamos estas linhas então vamos para esta matriz deste lado esta tabela deste lado reducida que vemos que realmente é insatisfatível p, no p no caso que p, no p vamos chamar de fi a conjunção dessas três fórmulas certo então ela implica qualquer coisa em c1 em particular implica nono p então a gente faz esta linha e vê que realmente isso é uma tautologia correto é possível fazer isso por outro método de decisão por exemplo o método também por N matriz proposto por a Brom a Lili e a Samansky só que eles consideram uma N matriz infinita que ela é efectiva no sentido que cada fórmula que a gente quer checar a gente encontra um subconjunto um número finito de valores de verdade que depende da complexidade da fórmula e do número de negações iteradas para decidir só que esse número pode ser muito grande neste exemplo por exemplo eles precisam de 31 valores de verdade mais o no determinismo envolvido ou seja fica algo complexo de checar de uma fórmula tão simples quanto esta e a gente consegue checar aqui de uma maneira muito rápida certo e mais fácil eu diria que por o valor só é a proposta muito bem então o que temos apresentado aqui basicamente o método de decisão para a CNA baseado em R N matrizes então a ideia que queremos passar é que o método de N matrizes restritas é bastante interessante e bastante útil já foi utilizado para a lógica modal como falei por Cans em 1981 só que o método de decisão dele não era decidível não era o método de decisão era difícil saber como restringir as valorações e isso foi solucionado recentemente por Gratz que mostraram que o método de decisão por R de matrizes de 4 de 3 valores para T S4 e K certo então pensamos que o método de R de matrizes vale a pena e esperemos que tenha gostado desta palestra muito obrigado por sua atenção Obrigado Muito bem Marcelo muito bem eu não sei o Alfredo é o host eu não sei se eu devo eu fiquei sabendo por favor acho melhor porque como eu estou controlando as coisas então é melhor que você fale aproveito e pergunto para os colegas se alguém pergunta fazer antes da minha se não vou começar a fazer as minhas então Marcelo excelente trabalho obrigado pela apresentação achei muito elegante a apresentação a formulação a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo com essas lógicas você sabe bem porque você me ajudou a trabalhar nisso que na minha dissertação de mestrado eu propus semânticas traduções possíveis para essas mesmas lógicas são todas trivaloradas não tem N mais 2 valores tem um custo porque não existe almoço de graça as fórmulas se multiplicam você fez a comparação com o trabalho do Avron e falou assim no caso dele ele precisa de muito mais valores do que eu mas eu fiquei agora na dúvida será que eu preciso de muito mais fórmulas do que você será que a multiplicação do número de fórmulas pelo número de valores do meu procedimento ainda não é mais eficaz em todos os casos perceba que isso está crescendo para cada sem N é N mais 2 valores então tem um crescimento considerável que vai acontecer exponencial e no caso do outro trabalho de traduções possíveis a gente parece que consegue controlar sobre o tamanho da fórmula de traduções possíveis essa fórmula não cresce exponencialmente essa primeira pergunta é se não valeria a pena tentar fazer essa comparação com esse outro método que também propõe um algoritmo de decisão para o mesmo sistema eu aproveito para fazer a outra também porque a gente teve uma aplicação interessante para aquele método que foi uma vez conseguindo acho que está no capítulo 4 da minha dissertação de mestrado uma vez tendo as semânticas de trações possíveis para todas as lógicas sem N a gente pode falar do limite dessas lógicas tem um procedimento interessante para conseguir chegar no limite no seu caso aparentemente o limite seria uma lógica também com uma matriz infinito valorada como no caso do Avron talvez com um procedimento não sei como seria o procedimento nesse caso de decisão no nosso caso a gente tem um procedimento que consegue extrair porque tem um número finito de traduções possíveis a gente consegue delimitar o número de traduções que são interessantes de consultar de acordo com o tamanho da fórmula você acha que esse método também seria possível extrair para essa lógica ser limite uma semântica interessante muito obrigado João duas perguntas excelentes e difícil de responder também com relação a comparação com o método que você encontrou na sua excelente dissertação de mestrado realmente faz falta fazer essa comparação eu inclusive devia ter mencionado aqui esqueci de mencioná-lo realmente você propõe um método no qual com três valores resolve o peso digamos o seu método está nas traduções tem que traduzir de diversas maneiras e possivelmente isso claro possivelmente certamente também depende da complexidade da fórmula a ser testada mais complexa a fórmula mais traduções vai ter que considerar mas é certamente uma questão interessantíssima que tem que ser feita uma fórmula sem bolinha em nenhum lugar nenhum só nada para traduzir começam a pesar quando tem bolinhas envolvidas o número de valores vai aumentando sempre e no outro caso se não tem bolinhas o número de traduções é muito limitado isso é verdade é verdade o que nós achamos interessante deste método digamos seria enxergar com uma lógica enevalorada digamos pode ser que com o processo de decisão seja pior digamos que cresça claro você em C6 vai precisar oito valores de verdade é muito complicado perfeito mas é interessante me parece conceitualmente ver que a CN cada CN é diferente da outra enquanto o grau de tolerância contra a Dixóis isso me parece que ficou legal essa tabela que mostrei quase no final me pareceu muito boa nesse sentido que mostra o grau de tolerância contra a Dixóis fica bem gráfico então desde esse ponto de vista me parece bem interessante sobre a segunda pergunta sobre o limite realmente não pensamos nisso e é uma excelente questão e eu realmente tendo a concluir a coincidir com você que possivelmente vamos precisar o limite vai ser uma N matriz infinita tudo parece indicar bastante óbvio então realmente isso é uma questão de ser estudado não pensamos nisso mas agradeço enormemente pelas perguntas e pelas sugestões ok alguém tem mais alguma pergunta se não a gente tem pouco tempo eu agradeço mais uma vez o Marcelo excelente apresentação muito obrigado um prazer estar aqui muito obrigado pelo convite o prazer é nosso agora meu prazer também é o próximo speaker o Luiz Pinto Luiz Pinto muito obrigado vou colocar a apresentação dele o título é call by name and call by value lambda calcular as modal calcular só conferir aqui se o som tá o som tá aqui eu vou falar sobre um project rooted at a isomorphism relating corum paradigms on the theory of functional programming to embeddings into mobile logic and this is joint work with two colleagues namely josei espirito centro alfabeto univers piadmino and termo ustalu in rei kevi cantali let me start with a short overview and according paradigms we follow um work like plotkin in the 70s over the same syntax plotkin considers a programming language with notions of value and evaluation and on the calculus and the components are linked by a standardization theorem important examples are call by value and call by name in this talk we'll hear about the third one namely call by box awesome words about model embeddings in truelster and schrittenberg's basic proof theory book we find two translations of intuitionistic logic into model logic s4 the first one due to model in the thirties second one can be extracted by work by girard in the 80s embedding intuitionistic logic into linear logic so the difference of the two translations can be similar the translation of implication whereas in God was embedding a box is put everywhere so in the case of you are embedding the box is only put in the antecedent of implication well and these two translations are known to be equivalent in the sense that they produce equivalent formulas in S4 but all about their computational interpretation and well and all these interpretations into linear logic suggest that Goddall's embedding is connected to coli value and gerard's embedding is connected to coli name in this work we show that same the same happens with respect to translations into mobile logic well a global overview of our approach is depicted here in this diagram so we want to consider pairs of translations of coli name and coli value and factor them through a common mobile target and only then instantiate the modality into some specific system and these systems can be for example systems in the logic where box a is interpreted as bank a or simply typing the calculus with top where box a is interpreted as top implies a well in this talk we'll only concentrate on the modal embeddings and the modal target so the instantiation is a separate concern let us now see some details so i'll start with example of the coli value of lambda calculates and well lambda terms as usual so our values are applications values are variable or lambda abstraction at the base interval so in application we can only reduce if in the argument we find the value then the substitution can be performed so these base rule is then the base of co-bivalry reduction so we take the compatible closure first and then the reflexive and transitive closure a less familiar motion is co-bivalry valuation so this RUSB stands for one-step co-bivalry valuation so the base it is closed only under these two rules and here you'll see here that it is not possible to perform the base rule under a lambda abstraction but also here in this second rule you see that reduction inside the argument position is only allowed if the function position available and standardization theorem says that some specific way of doing redaction is complete standard reducibility can actually be captured inactively here we see a characterization for co-bivalry which makes explicit the contribution of co-bivalry valuation so at an application n needs to reduce to lambda abstraction and needs to reduce the value and only then the substitution can be performed the standardization theorem then says that n reduces to n if and only if n standardly reduces to n also what's about naming our model language and the co-bivalry box paradigm so actually our model language is containing intuition mystic s form and for types you know we need to do multiplication but note that in a decision of multiplication you have a concern form these b types and these b types are necessarily boxes for terms we have lambda terms and also two modal constructors box and epsilon for typing in context note that we can only use box types and this has this consequence that box introduction can be performed in this very simple way note here that in gamma we can only find boxed formulas as to reduction rules besides not only beta rule there's also a beta box rule so box introduction followed by elimination is redundant well it turns out that our model embeddings actually can be mapped into a smaller target this lambda b this lambda b system severely constrains that sign construction it only can come together with a variable the base beta rule in this system is here note here that in the argument we find a box and so column by box reduction is then built from the base rule by taking the compatible closure and then the reflexive and transitive closure so there will be a notion of evaluation which is because we offer the reduction under abstraction and the reduction under boxes so we can examine reduction or code by box evaluation and reflexive transitive closure of this one step rule there will also be a standard reducibility relation and this will be based on code by box evaluation and there is a standardization theorem for this refined mobile target lambda b now some words about the mobile embeddings and let's start with Gerard's embedding which will translate code by name lambda calculus as said at level of types so a box is adding only to the antecedent of an implication here on the right-hand side you can see the translation of lambda terms an important property is that the translation preserves and reflects typing so if n is type a called by name lambda calculus it's translation as type translation of a and vice version as to go of embedding it will translate code by value lambda calculus so as said so the translation of types amounts to add a box before each sub formula and again there will be preservation and reflection of typing but what about preservation and reflection at the reduction level well there are some issues with translation which are actually not shared with GR 's embedded nevertheless the issues can be overcome with some further refinings well let's inspect our final mobile target so here the first move is to consider box types where only allow a box followed by an unbox type which is a tonic or an aggregation so in parallel terms are split into unbox terms and box terms please so for unbox terms we will have certainly boundless as box terms there are certainly boxes but then application is ambiguous and we need to split it and so this entails splitting out of the beta rule so there will be a beta left rule as I seen before but also beta right rule and and finally so the function is to be found to the right of application and these base rules in these notions of revaction co-by-box evaluation and standard reusability and again they are linked by a standardization theorem we are ready to see co-by-name lambda calculates and co-by-value lambda calculates as mobile lambda calculates so the target of Gerard's embedding is actually isomorphic to co-by-name so in particular co-by-name reduction is mapped into this beta left rule co-by-name evaluation into co-by-box evaluation and standard disability is preserved and reflected by Gerard's embedding we have a similar picture with respect to google embedding but we need a small refinement on google embedding also note that co-by-value reduction is now mapped into this beta right rule to conclude just a little summary so our model target offers a new calling paradigm co-by-box and co-by-box has two modes of application constructor and of reduction which correspond to co-by-paradigm the model embeddings themselves point out the isomorphic and existing copies of co-by-name and co-by-value inside co-by-box and well as a future direction we want precisely to explore this final model target and the existence of co-by-name and co-by-value inside it well thank you very much uma pergunta aquele construtor box quando aparece nos termos nos lambda termos tem alguma intuição computacional como algum tipo de código intermédio para uma linguagem funcional tem alguma vocês pensaram nisso se aquilo poderia ser aproveitado para a implementação de uma linguagem funcional vocês têm uma operação de box e de unbox que é o universo ou é algo que nem faz sentido portanto é mesmo só não de facto este é um aspecto que não exploramos portanto esta linguagem final este target final é um trabalho bastante recente portanto ainda não tivemos oportunidade de explorar mas parece-nos bastante promissor no sentido que acomoda simultaneamente o co-by-name e o co-by-value na mesma linguagem portanto esta esta box enfim permite de alguma forma simular simultaneamente as duas ideias do co-by-name e do co-by-value portanto em particular a box permite aquele efeito que era conhecido já há muito tempo nas think translations portanto fazer a proteção do argumento portanto aqui este box também um dos papéis é esse mas simultaneamente portanto consegue fazer mais mais coisas portanto mas de facto respondendo à pergunta inicial que é o que se pergunta nós não temos essa exploração do ponto de vista portanto da programação sobre o que é que pode ser a interpretação específica desta box ok obrigado tem mais alguma pergunta a Elânio tem a mão levantada Elânio Oi bom dia boa tarde não sei mais em que hora boa tarde boa tarde obrigada pela palestra muito interessante eu queria só te perguntar o seguinte porque essa coisa de call by value call by name com relação às translations isso já é uma coisa conhecida já faz um tempo pelo menos em lógica linear um outro jeito de você fazer isso dentro do mesmo sistema sem ter que se basear em as traduções na verdade elas elas têm a ver também com a questão da polaridade das fórmulas como o Jirá fez vocês pensaram em alguma coisa com relação à polaridade ou não positivo negativo e call by value call by name não não mas de facto portanto este trabalho no contexto lógica linear são ideias conhecidas pelo menos desde 99 não são o erro e portanto aqui o nosso objetivo fundamental era tentar perceber até que ponto a modalidade por si só era capaz de explicar simultaneamente call by name e call by value portanto e aparentemente a resposta é sim portanto nós não precisamos de considerações sobre linearidade para conseguir acomodar subsumir portanto os dois paradigmas portanto essa era de facto a motivação principal mas sim esta questão da polaridade pode ter algum tipo de relação por exemplo algo que também está próximo é o próprio call by push value portanto que é uma outra linguagem que subsume portanto o call by name e o call by value mas por exemplo o call by push value portanto é algo onde nós por exemplo achamos que também conseguimos embeber a nossa linguagem modal e aliás congeparamos até que estes cálculos que são capazes de subsumir portanto os dois paradigmas são capazes tão bem imaginamos nós que embeber portanto este núcleo final portanto esta linguagem final que nós chegamos portanto apenas com considerações modais é porque na verdade os exponenciais de lógica linear têm um caráter de S4 modal então é por isso que eu pergunto sim 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 mas como eu referi a instânciação para lógica linear é uma possibilidade existem de facto outras existem outras eu falei há pouquinho desta tradução do Thanks do Thanks Translation esta tradução nós por exemplo conseguimos de facto compô-la através desta lógica deste cálculo modal fazendo primeiro a tradução com o by name do Girard para esta lógica modal e depois fazendo aquela instanciação que eu também aleito no início para o lambda cálculos com o by value com o top ok eu vou pedir para a gente agradecer agora o Luiz por conta das muitas apresentações que nós temos pela frente muito interessante e certeza que me dá outras perguntas eu gostaria de fazer uma não dá tempo então vamos passar para frente obrigado Luiz obrigado obrigado a próxima apresentação que eu tenho certeza que também está prometendo ser muito interessante do Mario Florido será sobre Substructural Logics Less Rules Mean More Expressiveness Ok estão a ouvir eu vou fazer live uma apresentação vamos ver portanto queria começar por agradecer o convite para participar neste encontro que acho muito interessante e partindo já para a apresentação isto é trabalho que eu tenho vindo a fazer recorrentemente desde 2004 e passado algum tempo eu volto a este tópico eu queria resumir um bocado este tópico de lógicas substrutorais eu vou falar mais precisamente em sistemas de tipos substrutorais portanto eu aqui vou usar o isomorfismo de Karihauer a meu favor e vou falar indiscriminadamente entre tipos e fórmulas e provas e termos a ideia é quando eu falo em sistemas de tipos estou também a falar em lógicas e eu estou aqui com um problema que não estou a conseguir o problema do live não estou a conseguir passar deixa só um momento ah ok já está portanto a linguagem de termos ao longo da cálcus não é mesmo uma linguagem de termos conhecida a regra de redução é usual eu vou concentrar só na redução beta portanto a redução alfa e a redução eta não é interessante aqui e eu vou começar por definir o sistema de tipos simples que corresponde ao isomorfismo de Karihauer ao fragmento implicacional da lógica intitucionista e vou definir novamente porque para mim vai ser importante este pormenor que é eu deixo de ter um conjunto de assumptions um conjunto de hipóteses e passo a ter uma lista uma lista finita onde é a ordem e podem ocorrer repetidas portanto eu vou sempre trabalhar com formulações onde tenho listas portanto o sistema de tipos simples que já é relativamente conhecido portanto eu tenho a regra do axioma a regra de modo sponem ou a introdução da implicação e que é a de baixo e a regra da introdução da implicação e agora mais uma vez queria chamar a atenção que aqui e quando eu tenho a regra de modo sponem eu vou fazer concatenação de listas de hipóteses tenho as hipóteses para a implicação as hipóteses para o antecedente e eu vou concatenar listas sempre ok para isto funcionar como um conjunto eu tenho que adicionar as famosas regras estruturais que me permitem weakening permite-me adicionar hipóteses que não são necessárias o exchange permite-me trocar a ordem das hipóteses e a contraction se eu uso a mesma hipótese duas vezes eu consigo fazer a mesma prova usando a hipótese uma só vez se eu acrescentar agora termos a estas regras estruturais do weakening é trivial só tenho que ter a anotação que é uma variável o exchange também só troco as anotações uma regra que eu acho particularmente interessante quando associo termos é a regra da contração porque neste caso as duas hipóteses que eu tenho iguais têm labels diferentes e esta label tem que ser transformada numa label única portanto eu na prova vou ter ou no termo vou ter que substituir as labels que existiam x1 e x2 para a mesma hipótese por uma única label portanto esta regra aqui se nós assumirmos que o x1 ocorre uma vez só na prova e o x2 ocorre uma vez só na prova ou seja esta prova tem um caráter linear no sentido em que as hipóteses só são usadas uma vez esta regra permite-me dar o salto de um mundo linear para um mundo não linear porque eu agora vou ter este x que me vai ocorrer nesta prova ou neste termo duas vezes esta observação sempre foi sempre esteve na base da motivação para este trabalho desde 2004 foi um trabalho conjunto meu e do Luís Damas e foi exatamente a partir desta regra e focando só nos cálculos lineares que todo este trabalho começou sistemas subestruturais portanto eles já foram muito conhecidos as lógicas subestruturais são muitíssimo estudadas os sistemas de tipos subestruturais são só este só tem algumas aspas o isomorfismo de Cariaward aplicado às lógicas subestruturais portanto as mais conhecidas seriam a lógica linear a lógica ordenada o Lumbach cálculos é outra bastante conhecida a lógica relevante todas estas lógicas de alguma forma parece que restringem a lógica intitucionista retirando regras estruturais mas ao retirar essas regras estruturais elas estão a dar uma maior expressividade porque eu agora consigo falar exprimir fórmulas em que saia a ordem com que as sumption são usadas por exemplo se formos para a lógica ordenada ou o número de uso de hipóteses se formos para a lógica linear portanto só assim um quadro muito rápido quatro lógicas subestruturais que são das mais conhecidas ela é substrutural se eu retirar regras substruturais se eu retirar weakening fico com a lógica relevante se retirar contraction fico com a lógica afim se retirar contraction e weakening tenho a lógica linear eu aqui quando falo em lógica linear vou fazer já uma grande ressalva estou a usar só o fragmento implicacional da lógica linear e a utilização linear dos recursos portanto sem o bang só a utilização linear portanto aqui se tirar weakening e contraction fico com a lógica linear se tirar todas uma lógica que não tem regras substruturais tenho a lógica ordenada que é sensível à ordem de utilização das hipóteses monto rapidamente portanto a lógica relevante tem só exchange e contraction como regras estruturais a lógica afim tem só weakening e exchange e a lógica linear nesse sentido ser corresponder ao fragmento implicacional sem o bang só tem exchange todas estas lógicas estão associadas depois a linguagens de termos a subconjuntos do âmbito de cálculos interessantes eu passei os outros muito depressa por uma questão de tempo vou focar só um bocadinho nas provas ou nos termos que correspondem à lógica substrutural linear portanto estes termos são conhecidos e foram muito estudados são os termos ao âmbito de cálculos linear linear no sentido em que quando eu tenho uma abstração o x ocorre exatamente uma vez no corpo da função o afim ele pode correr zero ou uma vez o relevante ele tem que correr pode poder várias vezes mas é obrigatório correr portanto estes fragmentos do âmbito de cálculos ou de provas da linguagem para eu exprimir provas são interessantes e estão bem conhecidos para as lógicas substruturais em particular o âmbito de cálculos linear tem uma série de propriedades computacionais muito interessantes ele é pouco expressivo mas tem excelentes propriedades computacionais o sistema ordenado que é o único que falta é assim o mais estranho e no sistema ordenado ele tem que ser sensível à ordem porque eu uso as hipóteses numa demonstração portanto a implicação há duas implicações há uma implicação left uma implicação right a implicação left quer dizer que eu fui buscar a hipótese à esquerda da minha lista de hipóteses e a implicação right quer dizer que eu fui buscar a hipótese à direita da minha lista de hipóteses como tenho duas implicações passo a ter duas regras de modo esponema de eliminação da implicação portanto esta regra a eliminação à direita é uma esponema normal a eliminação à esquerda o que é que vai fazer vai trocar a ordem portanto eu vou pôr primeiro as hipóteses para o antecedente e só depois é que ponho a hipótese para a implicação troca a ordem aqui nas hipóteses é uma lógica interessante que está na base do cálculo Lambeck que é muito usado para semânticas de linguagem natural portanto o sistema ordenado não tem contra-action não tem nenhuma regra não tem weakening portanto é relevante não tem exchange o que faz com que a ordem das assumptions agora seja relevante e corresponde ao cálculo Lambeck ok vamos fazer uma passagem para um mundo completamente diferente oposto às lógicas subestruturais que são os intersection types e o meu trabalho tem exatamente a ver com a relação entre os intersection types e as lógicas subestruturais os intersection types apareceram logo no início da década de 80 como sistemas de tipos e lógicas existe a intersection lógica está estudada sabe-se qual é o significado da intersecção em lógica um significado interessante não intuitivo mas bastante interessante em que as provas ou os termos são exatamente os termos que são normalizáveis que eu consigo reduzir a uma forma normal isto faz dar logo uma demonstração simples de que estas lógicas ou estes sistemas de tipos não são decidíveis porque se fossem decidíveis eu teria resolvido o outing problem e eu conseguia decidir se tinha um termo que tem forma normal ou não portanto estas lógicas não são decidíveis ao contrário de todas as outras que nós vimos até agora são todas decidíveis e as mais simples a lógica linear tem algoritmo muito simples são polinomiais são lineares em termos de redução os sistemas de tipos com intersecção eu não vou alongar muito mas a ideia é que eu tenho aqui uma nova conectiva que é a intersecção e esta nova conectiva nas fórmulas se isto for visto como uma fórmula isto está a dizer que estas duas fórmulas têm que ter a mesma demonstração é esse o significado lógico ou seja o mesmo termo tem que ter estes dois tipos um exemplo do poder destas lógicas com intersecções vem do facto de há termos é muito conhecido há termos que não são demonstração de nada na lógica antisionista por exemplo este termo isto teria que ser a demonstração de uma implicação mas agora isto teria que estar no antecedente como tem duas ocorrências teria que ter aplicar aqui uma regra que me permite substituir a variável por duas variáveis novas e esta variável teria que ter a alfa implica beta e alfa ao mesmo tempo ora nenhuma fórmula pode ser simultaneamente alfa implica beta e alfa esta igualdade falha se tentar unificar isto cai no Walker-check e teria uma unificação infinita portanto isto não é isto não é nenhuma demonstração em lógica antisionista no entanto ele é demonstração desta fórmula em intersection logical com intersection types porquê? porque eu agora tenho o poder de ter duas fórmulas associadas à mesma label usando este operador de intersecção e aqui eu consigo tenho uma regra que me vai tirar desta fórmula a própria tenho os dois axiomas a funcionar ligo as duas fórmulas e passo a ter esta fórmula em intersection logic que tem um termo que termina como prova portanto existe aqui uma se eu pensar no número de provas eu tenho para fórmulas nas intersection types eu tenho todos os termos que terminam na lógica antisionista tenho menos provas já não tenho todos tenho só alguns aqui tenho ainda menos na lógica linear tenho ainda menos e na lógica ordenada isto pode induzir em erro o número de provas é exatamente igual ao linear ele parece mais expressivo porque tem menos regras estruturais mas em termos de provas são iguais eu tenho mais fórmulas na lógica ordenada mas existe aqui uma uma hierarquia em na expressividade chamando expressividade ao número de provas o que o que nós o que eu estive interessado sempre em estudar foi a relação entre todas estas lógicas esta que não é decidível todas estas que são decidíveis e com isso eu vou só dar um pequeno exemplo comecei por trabalhar com a relação com a lógica linear neste sentido se eu tiver esta fórmula com este termo no intersection logic reparem que isto é possível porquê? porque este termo aqui tem este tipo ou seja há uma demonstração desta desta esta primeira ocorrência que corresponde é tipada tipa a identidade a segunda ocorrência também tipa a identidade portanto eu posso aplicando isto à identidade a identidade é uma prova destas duas fórmulas posso aplicar e tenho aquela por modo espónimo mas eu tenho este termo agora que é parecido com este de alguma forma é uma versão linear deste é uma versão em que eu substituo cada ocorrência por uma variável que ocorre só uma vez e vou acrescentar abstrações e este termo tem este tipo se eu olhar para este tipo ele é quase igual a este eu só substituí a intersecção por uma seta tenho aqui uma operação que parece carrying e agora como tenho duas abstrações eu vou ter que ter uma cópia dos argumentos realmente esta identidade tem este tipo esta identidade tem este tipo e este termo tem é uma prova da mesma fórmula que eu tenho ali só que isto é feito em intersection logic que não é decidível e esta prova é em lógica linear que é decidível e decidível em tempo linear portanto eu estou a relacionar provas numa lógica não decidível com provas numa lógica decidível e muito eficiente com tempo linear claro que esta relação não é um algoritmo a própria relação não é decidível mas eu consigo relacionar completamente os dois portanto aquela operação de carrying é definida trivialmente desta forma sempre que eu tenho intersecções as intersecções viram passam a seta é só isso e o que nós mostramos é que há uma operação que eu chamei de expansão que eu não vou definir aqui não tenho tempo que me expande este termo num termo mais linear com menos sharing que é este N e se isto for uma prova nas intersecções então tenho no sistema de tipos simples também tenho no relevante também tenho no afim no linear e no ordenado como é que eu consigo mandar estes termos nos sistemas diferentes pegando na álgebra nas propriedades algébricas da intersecção e assim resumindo se eu partir a expansão é sempre a mesma mas se eu agora usar um operador de intersecção que é associativo comutativo e de impotente eu estou a mandar provas no sistema relevante se for só associativo e comutativo mas não for e de impotente então eu estou a mandar as demonstrações no sistema afim ou linear e aqui o que vai mudar é o conjunto no lâmula cálculos ou lâmula cálculos ou lâmula e cálculos se a intersecção for só associativa e não for nem comutativa nem idempotente então a operação de expansão vai mandar provas no sistema ordenado isto é um trabalho que vai ser apresentado ainda estou a apresentar aqui em primeira mão vai ser apresentado na computational na Logic Summit na Geórgia em setembro foi um trabalho que foi feito principalmente a parte do sistema ordenado que foi feito em colaboração com a Sandra Alves este é o nosso artigo que eu estou completamente disponível posso enviar por e-mail a quem quiser ver os detalhes todos os detalhes estão aqui bibliografia mais geral sobre lógicas substruturais esta é uma boa referência sobre sistemas tipos subestruturais mais com um flavor mais computacional o artigo do David Walker nos Advanced Topics em Types and Programming Languages muito obrigado foi mesmo dar um panorama rápido daquilo que me tem entretido nos últimos anos obrigadíssimo muitíssimo obrigado Mário a sistematização que vocês têm produzido disso é muito interessante tenho certeza que vai fazer sucesso na Geórgia a gente está com muito pouco tempo eu convido os colegas a fazerem perguntas se forem muito rápidas uma pergunta para a gente não atrasar ainda muito mais é claro que a gente poderia ficar um pouco conversando no final mas agora nesse momento seria bom se a gente fosse mais rápido para a próxima apresentação alguém tem alguma pergunta? acho que todo mundo entendeu a ideia que a gente está um pouco atrasado obrigado agradeço mais uma vez Mário foi muito boa a apresentação e agora vamos ter outra vamos para a apresentação da Cristina Cernadas que vai falar para a gente no trabalho conjunto com o Jaime e com o Jaime Ramos e o João Rasga com o título Schema Complexity in Propositional Based Logics em tempo eu não tenho pergunta não mas depois eu mando um e-mail para pedir a cópia do artigo obrigada pela apresentação ok obrigado pode até mandar inclusive aqui no chat a gente já fica com o link se tiver em registro mas muito bom mesmo Cristina Cristina acho que mandou a apresentação para a gente o Alfredo ia passar um segundo só colocando aqui só colocando aqui agora eu vou compartilhar minha tela agora eu vou compartilhar minha tela conseguem ver? sim e agora como é que eu avanço o Horku? você vai ter que falar comigo a não ser que você queira compartilhar a sua própria tela pois era o que eu estava a dizer isso era uma possibilidade porque eu aí posso mexer de outra maneira não posso não é? eu acho que é até melhor vamos fazer isso? o Alfredo se tira e a Cristina compartilha eu só fiz por eu tinha entendido que a apresentação estava gravada também mas Cristina não está não está por favor fica à vontade compartilhar posso compartilhar já? pode vamos fazer o vídeo só um momento perfeito vemos bem ouvimos a Cristina desculpem lá toda esta amassada portanto eu vou falar de complexidade esquemática em lógicas que não têm quantificadores não têm termos não têm nada disso e portanto vou-te explicar a raiz digamos vem do problema 24 do Hilbert em que digamos ele requeria que sempre que eu tenho resultado matemático eu fosse capaz de identificar uma prova mais simples este assunto tem sido tratado por várias pessoas em particular por Lucar e por Cragicec e nós decidimos ir buscar aspectos que foram tratados pelo Comorov em particular acerca de objetos e acerca da maneira como nós descrevemos os objetos e na realidade digamos levámos em linha de conta que existe a chamada complexidade de Comorov em que por exemplo nós podemos definir o que é que é a complexidade de uma função em particular computável dizendo que é exatamente o tamanho do mais pequeno programa que a calcula portanto a ideia tem a ver com isso portanto a primeira coisa que nós constatámos foi o seguinte na realidade nós para falarmos de derivações e de provas eu já vou digamos explicar o que é que é a diferença entre as duas coisas nós precisamos sempre trabalhar schematicamente por exemplo eu posso dar um modo spoilers dizendo que é que se 1 e que se 1 que implica que se 2 eu tiro que se 2 em que estou a supor que o que se 1 e o que se 2 são pura e simplesmente duas variáveis proposicionais isto é suficiente para eu entender uma série de coisas portanto a primeira coisa que se pensam foi na realidade nós temos que trabalhar schematicamente e depois obviamente há a parte de instanciação em que eu posso substituir as variáveis pelo que quer que seja a nível de formas uma coisa que também tinha interesse para nós era percebermos quanto é que é isto é quanto é que custa usar lemas esquemáticos e depois digamos tirá-los por aí fora e também quanto é que custa em particular quando eu tenho utilizo um certo método de teorema de teorema em geral quanto é que vai implicar a nível do que eu sou capaz de fazer ora bem começando portanto a estabelecer qual é que é o nosso setting portanto em primeiro lugar nós estamos a assumir que temos uma família de conjuntos que são digamos os construtores portanto que estão orientados pelas suas variedades e temos um conjunto de variáveis esquemas portanto a linguagem que estamos a pensar é uma linguagem esquemática em que é definido indutivamente portanto na base temos exatamente as variáveis proposicionais e os conectivos zero-áridos e depois conseguimos construir formas esquemáticas mais complicadas utilizando por exemplo um conectivo C variedade K e aplicando-o já a formas esquemáticas ora convém fazer aqui uma pequena observação acerca do que é para nós um cálculo digamos esquemático portanto um cálculo esquemático é um tuplo vasto digamos o primeiro elemento do tuplo é aquilo que podemos chamar a linguagem das inserções que podem ser usadas na derivação estamos a considerar que eu nem sempre nas minhas derivações vou usar formas esquemáticas posso usar outros entes já vamos lá tenho sempre que ter um mapa injetivo que me diz como é que cada fórmula esquemática é induzida como uma acessão esquemática depois tenho o que é usual tenho um conjunto de acessões esquemas portanto estes acessões esquemas estão escritos digamos em DL ou seja são acessões de facto tenho digamos dois tipos de regras portanto regras de derivação e regras de prova portanto uma regra de qualquer maneira é sempre um par composto por um conjunto definido e digamos um portanto que é um elemento de DL e um elemento DL e se as pessoas conhecerem a lógica modal em particular percebem que na lógica modal é usual distinguir de facto entre regras neste caso esquemáticas de derivação e regras esquemáticas de prova portanto por exemplo o modo esforo é uma regra de derivação portanto esquemática de derivação que também é uma regra esquemática de prova mas por exemplo a necessitação de que si eu tiro necessariamente que si é uma regra esquemática de prova mas não é uma regra esquemática de derivação e por isso é usual considerar toda a regra esquemática de derivação é uma regra esquemática de prova mas não o contrário portanto o caso nós podemos a partir da noção de esquema calcos definir Hilbert calcos ou definir Gensel no Hilbert obviamente que a linguagem para definirmos as acessões esquemáticas é exatamente a linguagem das formas esquemáticas e o melhor é a identidade no caso por exemplo do Gensel nós sabemos que a linguagem para descrevermos as acessões é o conjunto de suentes sem tendência por um suente ou um par que tem digamos dois múltiplos conjuntos finitos portanto isto eu penso que já é conhecido vamos agora à parte do que é quando é que eu digo portanto reparem que neste momento vou considerar um delta e um delta que é um conjunto e um gama que é um elemento singular e vou digamos considerar que eles são de facto as acessões e vou dizer quando é que eu posso dizer que o tal é derivável é provável sistematicamente a partir do delta portanto isto é o que seria de esperar portanto vamos dizer que há uma sequência em DL das quais o último elemento é o tal e todo o elemento que aparece na sequência das duas uma ou é uma hipótese que está em delta ou é uma instanciação de uma coxíoma de esquema ou então é uma instanciação de uma conclusão de uma regra em que digamos as premissas as instanciações correspondentes das premissas aparecem antes obviamente que há situações em que eu sou capaz de trabalhar só com um gama partindo de um delta que é o vazio e nesse caso eu utilizarei a noção de que o tal é provável esquematicamente ora portanto vocês dizem mas como é que isto é portanto ao fim e ao cabo quando se fala em derivação estamos a usar digamos assertões portanto isto é aquilo que aparece na própria derivação o que é que se passa relativamente às formas obviamente que a noção pode ser elevada ao nível de formas portanto eu posso ter um conjunto teta e uma fórmula eta que são de facto esquilofórmulas e podemos dizer que o nosso eta é provável esquematicamente a partir do teta sempre que os respectivos meninos têm essa relação de probabilidade temos ainda a possibilidade de definir o que é quando é que dizemos outra vez que um conjunto de asserções deriva uma certa asserção mas neste caso é mesmo derivável o que é que acontece a noção é ligeiramente diferente porque temos que ser um bocadinho mais presumiosos na utilização das regras das regras de prova em particular elas só podem ser usadas sobre teoremas o que quer dizer basicamente é o seguinte que eu nunca posso usar uma regra de prova quando digamos tenho um elemento de DL que na realidade depende direta ou indiretamente de alguma hipótese portanto isto tudo para chegar a outro para chegar à noção do que é que é digamos um lema para nós portanto um lema é um PAH em que temos um DELTA e um TAL portanto o DELTA e o TAL são asserções e para eu dizer que é um lema é porque sou capaz de facto de dar uma derivação esquemática do TAL a partir do modelo pronto isto é a noção do lema agora o que é que nós queremos nós agora queremos introduzir uma noção de derivação em que eu para além de poder usar as regras que tenho no CAL posso também usar uns lemas que eu pré-definir como poderem ser usados então vou supor que tenho um LAMBRA que é um conjunto de lemas esquemáticos e tenho portanto um DELTA e um TAL que são portanto asserções e quer dizer quando é que o TAL é derivável esquematicamente a partir do DELTA assumindo que eu posso usar não só as regras de D como também digamos os lemas que tenho em LAMBRA portanto o que é que quando é que isto acontece acontece quando eu sou capaz de construir uma derivação esquemática em que na realidade uso as regras de D e uso também os lemas que eu tenho em LAMBRA obviamente que se eu não usar lemas eu tenho exatamente a definição que tinha anteriormente para a probabilidade esquemática tenho aqui só um exemplo muito simples que é um exemplo de como é que eu sou capaz de mostrar que sou capaz de derivar a partir de necessariamente não de que se o necessariamente que se 1 implica necessariamente que se 2 usando como digamos o lema uma versão esquemática do cirurgismo hipotético que consiste em dizer que se o que se 1 implica que se 2 e o que se 2 implica que se 3 então o que se 1 implica que se 3 portanto a derivação está aqui feita e a parte que é interessante de explicar é que nós usamos duas vezes digamos o cirurgismo hipotético esquemático exatamente naqueles que estão a laranja porquê? portanto estamos a querer chamar a atenção para o que vai vir assim portanto agora começa a surgir já a parte da complexidade e portanto então vamos começar por dizer o que é que é a complexidade de usar um lema portanto então vamos supor que eu tenho um lema em que tenho como conclusão o tal e tenho compromissas delta 1 delta k e portanto estou a assumir que isto é um lema que eu tenho digamos no meu cálculo consegui um lema que tenho no meu cálculo então o que é que eu vou dizer que é a complexidade o seguinte portanto eu vou começar por pensar em todas as derivações possíveis que eu sou capaz de ter para derivar o tal a partir do delta 1 delta k portanto isto estou a designar ali no símbolo no termo citar estou a meter como expoente exatamente um omega portanto vou considerar todos os omegas e vou dizer que a complexidade associada digamos ao uso do lambda é o ínfimo dos comprimentos de todas as derivações esses comprimentos estamos a admitir que são digamos são horizontais ou seja se o omega tem omega 1 e omega k para passos então digamos o comprimento das duas barras é dizer que eu tenho que somar todos os caracteres que tem o omega 1 mais os caracteres que tem o omega 2 e assim sucessivamente reparem que há agora aqui umas subtrações o que é que são as subtrações é que nós vamos tirar digamos a parte do comprimento das hipóteses e a parte do comprimento da conclusão qual é a motivação a motivação é a seguinte quando eu faço uma derivação esquema e uso este lema obviamente que eu lá expresso qual é a instanciação que eu estou a considerar e essa vai contar digamos nos cálculos correspondentes à própria complexidade da derivação portanto não fazia sentido estar a considerar a calcular duas vezes digamos quanto é que valia usar as hipóteses e usar a conclusão ora bem então agora eu já sou capaz de dizer o que é que é a complexidade esquemática de digamos de um tal quando eu penso derivá-lo a partir de um conjunto de lemas que é o lambda e de um conjunto digamos de de acerções que é o delta então vou outra vez ter um raciocínio que tem a ver com derivação portanto o que é que se passa eu neste momento estou interessada em todas as derivações que eu sou capaz de dar do nosso tal a partir do delta usando não só as regras do D mas também usando os lemas em particular em todos os subconjuntos que eu tenho de lambda ou seja dos lambda e vou dizer então que a complexidade vai ser outra vez um ínfimo para todos digamos os omegas que de facto fazem a derivação mas agora vou adicionar a complexidade de todos os lemas que eu tenho no lambda que eu escolhi portanto ao fim ao cabo eu vou escolher um certo omega e um certo lambda e tenho que adicionar já a complexidade de todos os lemas que eu tinha em lambda portanto eu tinha aqui também uma coisa que obviamente eu posso se na minha verdade eu não tiver lemas e não tiver digamos o teta então eu sou capaz de dizer o que é que é a complexidade de fazer uma derivação de dieta e isto é digamos ao fim ao cabo o mais pequeno número de símbolos da menor derivação que eu sou capaz de fazer digamos do efeito ora bem então ainda fazendo uma pequena digressão sobre os metateoremas portanto vamos ver depois dois em particular mas eu vou definir o que é que é para mim conseguir uma metateorema portanto é outra vez um par nesse par eu tenho como metaconclusão que eu sou capaz de derivar o eta a partir de teta reparem que aqui estamos a trabalhar ao universal de formas portanto quero o teta é um conjunto de formas e o eta também é uma forma eu sou capaz então de derivar o eta a partir de teta desde o momento que eu saiba derivar o eta 1 a partir do teta 1 etc e o eta m a partir do teta de m respectivamente portanto então o metateorema para mim é isto que aqui está então vamos começar por algo que é muito conhecido em lógica normalmente e que é digamos o metateorema de adoção portanto eu estou a apresentar o metateorema de adoção numa versão simples não é por exemplo a versão que é dada com o bloco epigosa isto é uma coisa mais trivial mais usual e portanto eu estou a pensar que o metateorema de adoção está associado com a implicação como conectivo binário e portanto eu posso a partir daí ter dois metateoremas dois metateoremas um que é o metateorema de adoção e o outro metateorema no modo exponente no metateorema de adoção como sabem eu estou a dizer que eu consigo fazer uma derivação no eta que implica eta linha a partir de teta desde que saiba que eu sou capaz de derivar o eta linha a partir do teta usando o eta como hipótese adicional a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte eu na realidade consigo falar do metateorema de adoção esquemático digamos de uma maneira mais básica digamos assim em certas condições o que é que é a maneira mais básica é reduzindo digamos o metateorema de adoção se quiserem a uns lemas básicos então vamos ver o que é que estamos a querer dizer com isto então se venhamos que eu considero vários pares portanto o primeiro par tem o conjunto vazio portanto os pares são sempre conjunto de forma portanto tem o conjunto vazio e tem o que si que implica que si depois tem o conjunto de que si 1 e tem o que si 2 que implica que si 1 depois para toda a regra de derivação eu tenho digamos um par em que apendo digamos às premissas o que si como a implicação e apendo à conclusão também o que si como a implicação e tenho aqui um proviso que me diz que o que si é fresco o que é que isto quer dizer que o que si não pode ser um símbolo portanto não pode ser uma variável proposicional que aparece em eta 1 eta k e em eta portanto é distinto completamente então tenho aqui um resultado que vai ser para mim importante que é dizer o seguinte então se eu tiver um cálculo de Hilbert porque tipicamente o método de adução aparece no contexto de cálculo de Hilbert se eu tiver um cálculo de Hilbert em que tenho digamos um símbolo que eu chamo de implicação que é o conectorador da realidade 2 e tenho o metateorema no modo de espórdia então vou dizer que o metateorema da adução se verifica se e somente se o L1 o L2 e o L2 de R para toda a regra de derivação são esquimalemas portanto isto significa que eu transportei para o nível não meta digamos o que é verdadeiramente aplicar o metateorema da pessoa ora uma coisa que apenas uma pequena curiosidade é digamos o seguinte eu na realidade se tiver nas condições anteriores também sou capaz de para toda a instância de uma regra de prova portanto uma regra de prova dada desta maneira eu sou capaz de arranjar um esquimalema exatamente apendendo toda a premissa o que sim que implica e à conclusão também o que sim que implica no entanto aqui há uma coisa que é importante que é eu estou-me a recordar do que é que nós dissemos sobre o que é que era uma prova e portanto estamos a assumir que neste caso o ETA-U e o ETA-K são na realidade teoremas esquemas e ou novamente o que sim é uma variável digamos fresca ora bem porque é que vem isto vem porque eu agora consigo arranjar para todo o lema digamos um companheiro portanto para todo o lema que é um lema eu sou capaz de arranjar um companheiro que é o lema da barra portanto inicialmente eu estou a trabalhar só com pares mas de facto como diz este o resultado é que se eu tiver um cálculo de um decostomato que tenha implicação então o lema da barra se e somente se o lema da barra também é um lema portanto ou seja eu consigo acrescentar sempre sobre a esquerda o que sim que implica quer para as premissas quer para a conclusão ora bem então agora eu estou em condições já de dizer alguma coisa sobre o que é aplicar o meta-teorema da redução o que é que isso custa digamos assim então suponhamos que eu tenho outra vez um cálculo de Hilbert que tem implicação tenho um conjunto de lemas esquemáticos e tenho uma derivação exatamente para o numerador se quiserem do meta-teorema da redução ou seja para o eta-línea a partir do teta e do eta e estou a supor que posso usar nessa derivação um conjunto de lemas que será digamos então digamos a complexidade de eu agora digamos gerar uma derivação a partir do eta-teorema da redução ou seja de gerar o eta que implica a eta-línea derivado a partir do teta e com os lambda-barras tem esta expressão que aqui está eu vou começar por repetir o K reparem isto é tipicamente já uma coisa que as pessoas que sabem complexidade de homogorov percebem que é o que acontece porque na complexidade de homogorov o que é verdadeiramente importante é arranjar majorantes para a complexidade normalmente as pessoas não querem o igual querem o majorante e neste caso nós estamos a fazer a majoração que está do lado direito portanto o K o que é uma vez que eu tenho lemas e que os posso usar livremente então a primeira coisa que eu vou reunir é exatamente digamos a complexidade dos lemas quem são os lemas é o L e o L2 são depois para toda a regra de derivação o L e a D e R e mais ainda os lambda-barras já agora antes de eu prosseguir há uma coisa que eu acho que é muito importante na nossa abordagem que é o seguinte se eu usei 10 vezes um esquema-lena numa derivação ele só vai contar uma vez isto é o seu corpo só conta uma vez porque como nós trabalhamos com o esquema portanto isso significa que podemos ir ao esquema ver o que é que é a base e portanto isso aí depois há uma instanciação que praticamente não tem custo nós aqui não tratamos desse assunto tratamos disso noutro paper que temos agora só resta perceber o que é que é a parte inicial que aqui temos eu acho que a melhor maneira de perceber o que é isto é irmos ver o caso anterior digamos uma versão mais pequena reparem eu estou a partir da derivação que eu há toda a setinha estou agora a construir uma derivação já usando o metateorema da adução então começo com o esquema reparem o 1 linha e o 2 linha são o que vinha já anteriormente então eu faço a primeira parte e na segunda é o que eu estou a dizer estou a dizer que usando exatamente o meu lema 2 sobre digamos o 1 linha eu posso colocar aqui o quadrado do não do que sim e dizer que implica porque eu tenho que o que sim vai implicar o que sim que implica que sim 2 que é o que diz o L2 e a mesma coisa para aqui então reparem que aquilo que eu estou a dizer é eu para passar digamos de uma derivação depois de uma derivação usando o metateorema da adução eu tenho que duplicar digamos o meu comprimento porque aparecem as coisas que já estavam na derivação anterior e estou a juntar o que está em 1 e o que está em 2 por outro lado eu não estou a ficar exatamente com a mesma derivação porque em cada passo 1 e 2 eu tenho que adicionar o quadrado do não do que sim e a implicação e daí portanto se olharem agora para a parte já é mais fácil de perceber o que aqui está portanto o 2 multiplicado pelo comprimento digamos do barro é para dizer que eu tenho que reproduzir tudo o que tinha anteriormente mas depois tenho para o número de linhas que eu tiver tenho que juntar o que é para a implicação mais digamos o comprimento do enda Ora bem então agora outra coisa que foi analisada foi digamos o metateorema do catilímex portanto naquilo que eu vou fazer suponham portanto que eu digo que este primeiro a primeira complexidade que está a verde é a complexidade da mais pequena derivação do sequente de gama para delta onde eu posso usar cuts que têm quando muito profundidade tem por outro lado o que está a cian a azul não sei bem como dizer é digamos outra vez a complexidade da mais pequena derivação do gama de tudo delta mas em que eu assumo que usei no primeiro passo do gama de tudo delta para desenvolver usei um cut sob uma forma que tem profundidade de mas todos os outros cortes têm quando muito profundidade de menos e também vou usar digamos uma anotação para dizer que se eu tiver um conjunto de sequentes S grande se eu derivar o S linha não usando cut ao fim e ao cabo eu uso dizendo que foi derivado em D de G tirando digamos o canto ora bem o que nós devemos ser capazes de dizer pressupõe que eu não trabalho com qualquer digamos esquema cálculos mas com esquema cálculos que é regular o que é que isso quer dizer? quer dizer que nós admitimos que os conectivos no que diz respeito às regras esquerdas e às regras direitas podem ser apenas de três tipos o tipo I o tipo 2I e o tipo 3I portanto por exemplo no caso dos tipos I's o que é que nós temos? nós estamos a dizer quem é que é a regra direita e a regra esquerda para algo que envolve o C que se o que se é portanto os PIS representam multi-conjuntos e portanto se repararem estão a ver que há dois parâmetros essenciais um que é o N que diz ao fim e ao cabo qual é a aridade da fórmula e há um L que ao fim e ao cabo é o que faz a distribuição a nível da regra direita do que vai para a esquerda do que vai para a direita se pensarem no caso do N igual a 2 e do L igual a 1 reconhecem com certeza as regras da implicação portanto então as outras regras eu não vou falar delas porque não tenho tempo para isso portanto vou agora chamar a atenção do C então suponhamos que eu tenho um conectivo de tipo I mais ainda particularizando suponhamos que o L é igual a 1 e que o N é igual a 2 por exemplo a implicação serve para isso então nós vamos definir um schema lema portanto um lema esquemático em que temos na conclusão um P1 que implica P2 e temos em cima se estiverem a reparar exatamente o quê? Exatamente o que apareceu a nível de premissas quer na regra direita quer na regra esquerda portanto temos a regra direita que é o C1 P1 P2 C2 e depois temos as duas premissas correspondentes digamos à parte esquerda ou seja digamos à parte esquerda das regras e portanto nós conseguimos dizer que isto é um schema lema e conseguimos fazer a sua derivação que é o que está aqui que é muito simples utilizando digamos dois cortes utilizando digamos as hipóteses utilizando o L o enfraquecimento esquerdo uma vez portanto o que isto quer dizer? Quer dizer que dá a ideia que com estes conectivos especiais que nós temos tipo 1, tipo 2 e tipo 3 nós conseguimos definir nos lemas já vamos ver para que é que eles precisam para que é que eles são precisos e portanto a partir daí nós somos capazes de dizer qual é a complexidade destes lemas portanto para cada conectivo que nós tenhamos em si sempre daquele tipo antigo Ora bem então vamos agora ver o seguinte suponhamos que eu fiz entretanto uma derivação em que em particular fiz um corte sobre um C de eta 1 e eta 2 portanto que aparece aqui e portanto fiz um desenvolvimento portanto estou a supor que o meu conectivo é de tipo I e portanto usei digamos as regras portanto quer a regra esquerda quer a regra direita quer a regra esquerda e vim a ficar com estes três sequentes que estão digamos a mecanismo o que é que isto me mostra? me mostra no seguinte que eu de certa maneira estou a ser capaz de relacionar ou sou capaz de relacionar o que tenho aqui com o que tenho anteriormente porque na realidade eu mostrei anteriormente que eu era capaz de a partir das hipóteses que tenho em K para K mais 1 K mais 2 era capaz de derivar o K mais 5 o que significa que eu sou capaz de eliminar este corte que fiz ou seja na realidade eu sou capaz de fazer esta derivação que tenho aqui em que estou a dizer que eu passo digamos no K3 se eu usar digamos o meu lema para o C eu tenho digamos as premissas respectivas do lema em K mais 1 K mais 2 e K e então posso dizer uma coisa que é o seguinte que é que a complexidade de digamos de usar no caso de consciência um cut em que eu só admito cortes que tenham uma profundidade quando muito de D mais 1 é exatamente majorar pela digamos pela complexidade do mesmo sequente relativamente ao mesmo sequente usando o caso de consciência mas usando digamos um como corte o primeiro a ser o corte que tem profundidade D e todos os outros a serem cortes que têm profundidade D menos 1 e portanto junto a esta complexidade também digamos a complexidade de todos os os elementos de lambda C que eu tenho portanto isto leva-me inclusivamente a dizer que se eu tiver um caldo de violência de regular eu sou capaz de mostrar um metateorema que me diz que se tiver cortes que tiver uma derivação do gama T delta com cortes D eu sou capaz digamos de obter uma derivação também do gama T delta em que não tenho cortes e portanto tenho aqui um relacionamento entre o que é a complexidade de não ter cortes com a complexidade de ter cortes em particular de profundidade D portanto ao fim e ao cabo ela é majorada a não ter cortes é majorada por ter cortes D mais a complexidade dos lemas Oh Cristina desculpa a Elane está me lembrando aqui que já que falamos em cortes talvez tenhamos que fazer um corte aqui também Deixe-me só dizer esta última coisa porque é uma coisa que nós estamos a trabalhar que é o seguinte portanto há uma coisa que eu tenho interesse há um tempo e tenho vindo a trabalhar nisso que são traduções conservativas e portanto nós neste trabalho portanto perdimos do intucionista e fomos trabalhar com a lógica de Nelson no N4 e fomos capazes de obter o resultado que está a vermelho para a lógica N4 porque fomos capazes de ir fazendo digamos a transformação começando com cortes D para o Nelson transformámos em cortes para o intucionista no intucionista utilizámos digamos o ter cortes para não ter e depois utilizámos outra vez a tradução conservativa para passar digamos do sem cortes em intucionista para digamos sem cortes em Nelson isto corrombei porque na realidade digamos houve uma espécie eu tenho cortes de um lado também tenho do outro mas era um assunto que nós neste momento gostaríamos de atacar que era perceber um pouco digamos como é que podemos passar complexidades quando existem traduções conservativas entre lógicas portanto fazer isto de uma maneira geral em particular perceber bem o que é que tem que acontecer aos como é que dizer às profundidades dos cortes neste caso correu bem mas enfim não há de maneira nenhuma um resultado geral sobre isto isto são outras coisas também obviamente é interessante pensar na complexidade esquemática quando se combinam lógicas mas portanto tudo isso é trabalho futuro Obrigada por terem ouvido peço desculpa para o tempo do Nubran Obrigado Cristina o trabalho é muito interessante eu tinha uma pergunta que já foi respondida e também não há tempo para perguntas então eu preciso passar para frente e agradecer mais uma vez a gente pode conversar sobre isso em uma outra ocasião certo e o próximo obrigada é o Mário é o Mário o Mário de Mundo vai falar para a gente sobre logic and algebraic varieties in non-Archimedian fields Olá boa tarde obrigado pelo convite estão a ver alguma coisa ou não acho que estão a ver o que não deviam ouvir não estamos ouvindo mas não estamos vendo nada ok aqui agora já está agora sim ok pronto então obrigado pelo convite é uma honra para mim estar aqui neste encontro eu até queria ir para lá mas pronto não digo a última hora acabei por não não me poder ir ok então vou falar sobre umas aplicações da teoria de modelos mais propriamente a a a a a a variedades algébricas na verdade é um bocadinho mais mas pronto vou-me só restringir a variedades algébricas em corpos não-arquimedianos portanto isto é trabalho conjunto com Pablo Kubi de Skovacic e Yin e ambos eram postdocs em vários sítios mas fizemos isto juntos portanto para enquadrar um bocadinho o trabalho vou descrever situações clássicas e depois no fim dizer o que é que nós fizemos na verdade portanto o o o o caso clássico é quando nós temos o o corpo dos números complexos portanto tem um corpo algébricamente fechado e estamos interessados em perceber variedades portanto conjuntos de zeros de um conjunto de zeros nos complexos de um conjunto definido de polinômios basicamente é isto portanto perceber como é que estas coisas são geometricamente portanto neste caso dos complexos nós temos a norma portanto é um corpo com uma norma e já sabemos que a norma satisfaz estas propriedades destaco aqui esta propriedade que é arquimidiana porque o título fala é non-arquimidiano já vão ver qual é a diferença com esta norma os complexos são um corpo completo portanto a topologia é completa e portanto nós para percebermos este V portanto este conjunto de soluções de um número finito de polinômios podemos pôr no V portanto o conjunto fica igual mas quando nós pôrmos no V a topologia induzida pela norma chamamos isto V-AN ok e portanto o que é que se sabe nesta situação se tirarmos para fora do V-AN um conjunto pequeno de singularidades portanto se deitarmos algumas coisas fora o que obtemos é uma variedade uma variedade como é que se diz em português é uma variedade complexa analítica em particular em particular é um espaço localmente espaço topológico localmente compacto ok exemplos se o V for o espaço projetivo então o V-AN é a esfera de Riemann se for uma curva elíptica portanto dada por uma equação polinomial deste género então o V-AN é o torus complexo ok como é que nós distinguimos este tipo de objetos ok portanto um parece uma esfera e o outro é um torus este é um buraco se nós não conseguirmos ver podemos distinguir isso usando aqui um invariante algébrico são as cumulogias neste caso específico porque é um espaço localmente compacto podemos usar a cumulogia singular ou podemos usar a cumulogia de feixes que é a que está no meio ou então como é analítico podemos até usar a cumulogia da RAM ok neste caso tudo coincide mais ainda portanto se identificarmos se olharmos para C como parte real com a imaginária o V-AN passa a ser uma passa a ser um conjunto subanalítico ok subanalítico porque também podemos agora olhar para a ordem porque agora estamos no R2 temos ordem e então existe um teorema que é de Ironaca e diz que podemos o V-AN se vermos como um objeto subanalítico é subanalíticamente homeomórfico a um complexo implicial finito portanto é uma coisa linear um complexo implicial e aqui a parte importante é que o homeomorfismo também é subanalítico portanto não é um homeomorfismo topológico qualquer também é subanalítico mais ainda por causa deste resultado na verdade é que aquela homeologia que nós associamos ao V-AN é infinitamente gerada e é zero a partir de duas vezes a dimensão de V ok existem resultados análogos quando tomamos a homeologia com suporte compacto ok eu não vou não dar tempo não vou dizer o que é que estas coisas são mas como eu expliquei são invarianças que nós podemos associar que nos permitem distinguir uma esfera de um toros por exemplo e mais em geral ok portanto esta é a situação clássica portanto temos aqui um teorema A e um teorema B portanto eu vou chamar a vossa atenção para este padrão A e B vai aparecer mais duas vezes ok agora passamos para o contexto de Grotendick o que é que temos ali agora já não estamos nos complexos mas temos um corpo algebricamente fechado arbitrário K e estamos interessados outra vez em estudar zeros de polinómios com coeficientes em K agora os polinómios são coeficientes em K ok gostávamos de poder provar uma espécie de teorema A e teorema B será que faz sentido pronto aqui o problema é que não há norma primeiro alternativa podemos pôr no V a topologia de Zarinsky ok portanto que é uma topologia definida no fundo um aberto é o complementar de um outro conjunto de zeros de polinómios dentro de V só que esta topologia tem poucos abertos portanto não serve para nada os abertos são demasiado grandes de maneira que não servem para nós definirmos uma ecumologia que nos possa distinguir de certa maneira uma esfera de um de um de um de um de um de um toros ok então quais são as alternativas que foi introduzido pelo Grotendick como a topologia não chega vamos introduzir eles introduziram uma versão mais fraca de topologia que se chama uma topologia de Grotendick portanto é uma noção é um conceito que enfraquece um bocadinho o conceito usual de topologia mas que na verdade serve para aquilo que nós queremos mas para fazer isso passamos do V para uma coisa um bocadinho mais abstrata que é em vez de considerar os pontos em V como soluções de polinómios trocamos o V por esta coisa que se chama o speck do anel em vez de pontos agora os pontos passam a ser ideais primos neste anel aqui que é obtido fazendo o quociente do anel de polinómios pelo ideal gerado pelos pelos os polinómios cujos zeros dão o V ok portanto temos que passar do V para esta outra versão do V este aqui tem mais pontos do que aquele porque os pontos daqui podem ser identificados com ideais maximais no fundo acrescentamos mais pontos ao V temos uma coisa maior um bocadinho maior mas de certa maneira não muda de forma ok agora neste outro espaço neste esquema associado ao V é que se põe então uma topologia de Grotendique neste caso chama-se o etal-site ok eu não vou entrar em detalhes isto é só para mostrar um outro caso em que temos um teorema parecido aos anteriores e agora aqui sim nesta situação portanto agora V não é o V original agora o V é esta coisa que aqui está é o esquema associado a V portanto se olharmos para o V como esquema e se pusermos no V a topologia de Grotendique é etal então também temos uma comologia ok neste caso chama-se a comologia etal e tem nesta situação também temos um teorema B ou seja as comologias são finitas anulam-se a partir de duas vezes a dimensão e agora temos aqui duas outras coisas interessantes que é se eu passar do meu capa para um corpo algebraicamente fechado maior a comologia não muda ok e depois se eu voltar ao C a minha comologia é igual à outra que eu já tinha antes no caso dos complexos se eu voltar ao C ok portanto eu agora aqui vou chamar estes 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 itens do teorema B finitude vanishing finiteness vanishing comparison invariance e comparison ok porque este diz que é finito este diz que anula-se a partir de certa ordem este diz que é invariante se eu mudar de corpo e aqui estou a comparar com o que eu já tinha no caso clássico ok também há eu aqui escrevi tudo alguns que estão com C outros sem C portanto com suporte compacto ou sem suporte compacto mas também há versões de finitude e invariância sem suporte ok e agora um outro contexto o contexto de Berkovits o contexto de Berkovits no fundo é uma mistura dos dois anteriores ou seja eu estou no corpo algebricamente fechado arbitrário mas tenho uma norma ok mas a norma agora em geral vai ser não arquimediana ou seja não posso assumir que é arquimediana vou só assumir esta propriedade aqui portanto não é o módulo da soma não é menor ou igual que a soma dos modos mas é menor ou igual que o máximo propriedade não arquimediana portanto aqui também o Berkovits assume que o corpo é completo por esta topologia ok e exemplos exemplos qualquer corpo algebricamente fechada posso pôr a norma trivial ok em que tudo tem norma zero o exemplo se calhar mais interessante é quando eu uso a norma peádica ou seja ponho a norma peádica nos racionais faço considero faço os racionais com esta norma não é completo mas eu posso completar obtenho os piádicos e depois tomo o feixe algébrico a completação do feixe algébrico deste CP ok e a norma nos racionais é dada desta maneira se eu tiver um racional escrito assim a norma vai ser P elevado a menos A em que P é este primo que aparece ali nesta escrita do X ok há mais situações mas pronto estes dois exemplos bastam ok aqui assim o que é que acontece temos a norma outra vez mas infelizmente a topologia não é boa porque os objetos ficam totalmente desconexos e não são localmente compactos portanto não podemos usar o que fizemos nos complexos em que era tudo localmente compacto e tudo portanto não era desconexo portanto aquelas cumulgias que eu mencionei nos complexos não fazem sentido aqui porque estes espaços com este espaço de plástico com esta norma não são não funcionam como deve ser então as pessoas procuram alternativas há várias uma de Tate e por aí fora aqui o que nos interessa é esta de Bercovitch o que é que o Bercovitch faz portanto substitui o V por um V AN este V AN não é o V AN anterior nos complexos o V AN era simplesmente o próprio V como conjunto só tinha uma topologia diferente agora aqui este V AN vai ser uma combinação envolve aqui este o esquema associado ao V e portanto os pontos vão ser pares em que eu tenho um ideal primo e uma norma neste corpo que eu posso associar ao meu ideal primo e esta norma é tal que estende a norma original no capo e depois vou pôr neste conjunto uma topologia que faz todas estas funções contínuas sempre que o F é um um polinómeno no fundo é é uma função regular aqui neste no feixe das funções regulares em V ok pronto então o que acontece com o que é que o Bercovitch provou portanto ele inventou este espaço e provou que este espaço agora é um espaço localmente compacto ok para além disso ele provou um teorema A portanto o artigo deve ter para aí 96 páginas e as primeiras 90 páginas é para provar este teorema A portanto é para a arte difícil que este VN portanto isto é um bocadinho analdo a um teorema que eu mencionei no início que era para o VN nos complexos portanto aqui não é homeomórfico a um complexo implicial finito mas eu posso deformá-lo e transformá-lo num complexo implicial finito ok e isto basta para provar estes resultados porque quando eu tenho uma deformation detraction a comologia deste VN e deste complexo implicial são iguais portanto em particular eu obtenho que estas comologias são finitamente geradas anulam-se a partir agora da dimensão do V tenho aqui um resultado de invariância ou seja se eu passar para um corpo algebricamente fechado maior a coisa não muda não é bem assim mas eu tenho que o corpo algebricamente fechado maior o K2' tem que ser pelo menos maior do que uma certa extensão de galo a finita do K só a partir daí é que a coisa não muda está bem? Ok também temos finitude e invariância para a comologia sem suporte Ok agora Urshavsky Lozair contexto contexto Urshavsky Lozair aqui é que entra a tira de modelos está bem? A outra parte não era a tira de modelos eram coisas que já existem desde os anos 90 e agora isto é um bocadinho mais recente tem 3 ou 4 anos Urshavsky Lozair então o que é que eles pegam agora? É um bocadinho parecido com o Berkovich a única diferença é que eu antes tinha uma norma e agora vou ter uma valuation Ok portanto é um corpo não tenho norma corpo mas tenho uma valuation o que é que é uma valuation? Uma valuation é uma função portanto uma função de K num certo grupo biliano divisível gama que satisfaz estas propriedades aqui Ok e se vocês virem isto é um bocadinho parecido com com normas no fundo é uma valorização de norma e pode isso é é claro se eu disser o seguinte se se o gama estiver se este gama for um sub um subgrupo do R ou seja se eu tiver valuações de arranco 1 então as valuações estão há uma correspondência entre valuações e normas não arquimedianas como se eu tiver uma valuação a norma é é elevada a menos a valuação e se eu tiver uma norma a valuação é menos logaritmo da norma Ok portanto isto é uma generalização do caso do Berkovits a vantagem agora é que não tem que considerar coisas de arranco 1 portanto aqui o gama não tem que ser uma coisa dentro dos números reais Ok então aqui neste contexto também temos uma topologia dada pela valuação mas também a topologia é má ou seja os espaços com essa topologia são totalmente desconectos não são localmente compactos portanto não podemos fazer o que fizemos nos complexos e é preciso fazer o que é que se fez com o que é que o Berkovits fez portanto isso é o trabalho do Ruchtovsky e Lozer portanto eles encontram um análogo ou a analitificação de Berkovits e o análogo é construído usando teoria de modelos portanto vocês já vão ver eu vou já aqui mostrar portanto o V é substituído por V chapéu em que os pontos são portanto o que aqui está escrito são coisas de teoria de modelos um ponto é um tipo definível global sobre V que é ortogonal ao gama infinito portanto não tenho tempo de definir o que é isto mas cada uma destas noções são todas teoria de modelos está bem o tipo definível global ortogonal ao gama infinito e depois eles põem neste conjunto cujos pontos são tipos uma topologia que é dada por as bases são estes conjuntos aqui no fundo são imagens inversas de intervalos no gama infinito intervalos abertos no gama infinito por estas funções que são obtidas fazendo tomando um F no feixe das funções regulares compõem com evaluation e isto pronto depois isto há uma função esta função é uma função é uma função definível mas posso a partir dela construir uma função nos tipos definíveis que é este V estrela ok portanto esta coisa aqui este novo contexto é preciso um livro para provar o Tirema A de Bercovitch está bem portanto o Bercovitch precisou de 90 páginas aqui este Urschowski e Lozer precisaram de um livro para chegar a um análogo do Tirema A ou seja este V-AN V-Chapeu admite uma deformação deformation retraction é um conjunto definível no gama infinito no gama infinito este conjunto de gama definíveis no gama infinito não são propriamente complexos simpliciais mas eles são conjuntos piecewise linear ok portanto está próximo e mais portanto aqui há qualquer coisa mais o outro era uma deformation retraction era topológica aqui é uma é uma deformation retraction dentro da nossa categoria embora enfim não podemos ficar dentro da categoria das coisas definíveis eles vão para a categoria dos pró definíveis mas consegue-se mas é preciso um livro para fazer isso ok mais ainda só para destacar que quando eu tenho o K de ranco 1 se eu passar do K para um certo corpo completo maximal então eu recupero os resultados de Berkovich quer dizer eles recuperam ou seja este V-chapéu neste corpo é homeomórfico de forma canónica ao V-an do Berkovich neste corpo maior portanto isto quer dizer que é o V-an neste corpo está bem e além do mais esta deformação de deformation retraction que o Rischofsky Luser constrói restringe a a deformação retraction não é igual mas há uma deformação retraction do V-an portanto o que se diz é que ninguém percebe a construção de Berkovich porque é uma coisa há poucas pessoas no mundo que percebem a construção de Berkovich esta versão de teoria de modelos se calhar é um bocadinho mais manejável esta é a grande vantagem desta nova coisa esta abordagem da teoria de modelos à teoria de Berkovich traz esta nova vantagem que é esta deformação retraction e o complexo implicial nesta versão se calhar são mais são mais fáceis de compreender do que a construção de Berkovich ok então o que é que nós nos vamos focar vamos focar portanto vocês viram aqui o teorema A estão a ver que falta o teorema B portanto nós gostávamos de provar o teorema B só que estou mesmo no fim portanto ao contrário deste V AN que era um espaço topológico localmente compacto este V chapéu também não é localmente compacto ok é muito bom para outras coisas temos o teorema A mas enquanto espaço topológico ele também não é localmente compacto portanto não podemos fazer como o Berkovich fez em seis páginas o teorema B temos portanto para fazer o teorema B fizemos um artigo de 50 páginas ou 60 páginas em que não podemos usar a topologia introduzimos um site portanto o V Plast G site e com esse novo site esse feixe no V chapéu provamos um teorema B ok portanto temos aqui finitude vanishing invariância invariança portanto quando vamos para um corpo algebraicamente puxado maior a cumologia não muda e comparação quando nós voltamos ao ranking 1 depois de um certo uma extensão galo afinita do K a cumologia coincide com a cumologia topológica portanto esta aqui é a cumologia do V Plast G site e esta é a topológica conhecida e coincide com a do Berkovich quando olhamos para o V Neste corpo K2 linhas pronto ok só para concluir existe outro slide mas eu vou só dizer rapidamente é que aqui aparece tudo com C's há alguns destas coisas que temos sem C portanto sem suporte mas ainda estamos a trabalhar nas outras sem suporte portanto é só isso obrigado e peço desculpa por ter ultrapassado o meu tempo muito obrigado Mário foi interessante densa apresentação a contribuição ficou clara não temos infelizmente tempo para perguntar agora temos ainda três apresentações e já chegamos ao final da nossa sessão basicamente de duas horas estamos um pouco atrasados foi se acumulando eu queria sugerir que a gente passasse para a próxima apresentação temos a Isabel obrigado é precisa é necessário para que pare de compartilhar para que eu possa compartilhar ok como é que eu faço isto consegui fazer um override ah ok ok só garantir que excelente a Isabel está aí vai falar para a gente sobre um trabalho recente delas a logical approach to the polynomial hierarchy I'm Isabel Oitavain from Universidade Nova de Lisboa the goal of this talk is to describe a machine independent approach to the polynomial hierarchy the polynomial hierarchy is defined based on computation with oracles the notion of oracle machine is present already in the work of Turing denoted by all machines since then the concept involved and the relative computability I mean computation with oracles became a paramount area within computational complexity the concept of accessing oracles databases during computation is in line with interactive features of computation nowadays it is important to notice that in relative computability what is relativized is the machine description of the complexity class not the class itself we all know this result concerning the classes p and np there exists an oracle a such that p with oracle a is different from np with oracle a because what is relativized is the machine model not complexity class we may have p equal to np and pa different from npa but this makes machine independent approaches to relativized classes challenging we describe here the polynomial hierarchy noted by ph with its sigma levels from the sigma p 2 on we are dealing with relative computability and the question is how the non-deterministic model relativizes in a machine independent context we know how the deterministic model relativizes times Cobham described the class of functions computable in polynomial time fp time as the closure of certain initial functions under composition and bounded recursional notation if one relativizes fp time to an oracle psi all we have to do is to add that class of oracles to the initial functions as Cobham we will be addressing classes of functions not only boolean functions we denote by fph the polynomial hierarchy of functions and following notation of bas we describe fph as being the union of the box classes box p n plus one is fp time with oracle on the class sigma p n as described before sigma p zero it's the class p and sigma p n plus one is the class n p with oracle in sigma p n so we have the classes box and sigma described based on the machine model the goal here is to describe in a machine independent way the correspondent classes b and s b for box and s for sigma notice that the sigma classes are classes of boolean functions and in this context in the machine independent context we will be speaking about classes of functions not restricted to 0 and 1 outputs so for instance for s1 what we characterize is is the class p time or f p time union with np by other words is box p1 union with sigma p1 and the same thing for the other s classes for b1 we take the bellantoni cook characterization of f p time and then for the other levels bn and for the s n classes we define them simultaneously in a kind of interleaving process here is the bellantoni cook characterization of f p time with normal and safe input positions the time doesn't allow us to go into that the advantage of this description of f p time compared with Cobham's characterization is that we don't need bounds in the recursion schema anyway take the machine independent characterization of f time that you prefer and we are going to characterize in a machine independent manner all levels of the polynomial hierarchy and then the final question will be which recursion schema one has to add to the characterization of f time above to reach the polynomial hierarchy let's start describing the classes b n and s n recall then box p one is f p time and box p n plus one results from relativizing the deterministic model to sigma p n so for b one we just take the bell antoni cook class and for b n plus one we just apply what we mentioned before just add the oracle functions to the initial ones if s n is supposed to correspond to the class sigma p n we just take as initial functions the s n functions the problem is that the class s n was not described so far that's the challenge one wants s n to correspond to box p n union sigma p n so take as initial functions the functions in b n which correspond to box p n functions and then the idea is to have schemas that allow us to define the functions in sigma p n the point is that sigma p 1 is n p and in general the sigma p n classes are not even known to be closed under composition so one has to be very careful with the schemas that we are going to add there we had a restricted form of composition and the junctive three recursion let in the composition we demand that the inner functions the functions r and s belong to the initial functions of the class this means they must belong to the bn class the disjunctive tree recursion is a particular case of the tree recursion where the step function is the disjunction it's the or notice that it has only two inputs which are the recursive calls and so since the base function the g is a boolean function it will have only zero and one as outputs and with these schemas we characterize all levels of the polynomial hierarchy here is the theorem for the box and the sigma levels missing is to extend the result to the union of all these classes which is the polynomial hierarchy of functions we define a class of functions H which is the closure of the set of initial functions I and all the schemas we used to characterize the levels of the hierarchy it is not hard to prove that what we have is a characterization of the polynomial hierarchy of functions here is the final statement if you compare the first and the last lines of the theorem if you compare B1 which is F P time with H which is the polynomial hierarchy you are able to answer the question we formulated before the recursion schema that added to F time leads to the full polynomial hierarchy is the disjunctive 3 recursion schema in this way we finish the talk all the proofs are in the paper I leave the DOI here and my e-mail thank you for your attention ok thank you very much ah much so obrigado a gente eh tem tempo para perguntas os colegas que estão aqui online também os colegas que estão em salvador assistir isso ok ok Isabel então parece que as pessoas não não tem nada a perguntar nesse momento e a gente então agradece outra vez a participação e eu agradeço o convite é um prazer contê-la aqui olha e as duas próximas apresentações já se fazem depois do horário mas estamos aqui como ontem temos uma uma promissora apresentação agora é do Alexandre o Alexandre mandou para a gente também uma apresentação o Alfredo vai passar e ele está aqui para responder perguntas no final o tema são logics for power consistent transition systems trabalho com Ana Cruz e Luiz Soares Barbosa transition transition systems e o vamos falar today é in fact about a new variant of transition system that as you know is a core notion in logic from the most applied areas of logic to the most foundational ones since it is the basis of the Kripke structure that as you know is the semantics of the model logics okay so in his most simple formalization in his most standard formalization the transition system are just a set of states like this s and s prime and possible transitions okay possible errors between them so here we know we have that there is a transition between s and s prime the possible situation is there is no transition between s and s prime just with this really simple notion also by enriching with proposition on states we are able to be the semantics the Kripke models that are the semantics of model logics okay even without propositions we have the similar logic that as you know is a landmark in the logical treatment of processes okay okay so moreover we can have we can put more structure on this on this system so we can consider on place to be only two 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 values two true values the existing does not exist I can put for instance weights on the transitions okay it's like the evidence we have we have a possible evidence of the existence of transition and dually since usually or standardly they are complementar these values the evidence of the absence of the transition for instance on this case we have here that there is an evidence of 0.7 that there exists a transition between these two states as as prime obviously since they are complementary or usually complementary if we have this degree I can have also the other one so whenever I have an evidence of 0.7 that transition exists this entails that we have a 0.3 evidence that this transition does not exist okay we have these pairs of values that usually or classically are complementary so I just have to think in one of them okay logic for this we have other model logics like the proposition or the probabilistic and model logic or fuzzy model logic all of them based on these simple systems okay moreover we can in some situations this complementary assumption does not make sense for instance if you are in a situation that we have less information it can be the case for instance that we have no evidence of the existence of a transition later the evidence of the no existence of this transition okay or for instance on this point we have here for for example that we have an evidence of 0.3 that transition exists and the 0.3 again that this does not exist in this case there is an hesitance here because if I sum up 0.3 and 0.3 I just have 0.6 okay this is a situation well known from the semantics of intuition psychologics moreover we can have also the other situation where we have some conflict on information some inconsistency in information for instance I can have an evidence top evidence that the transition exists and also as well at sometimes the evidence that it does not exist and I have here this point these four points are the generalization of the of the four values lattice okay this is also a situation well known from the paraconsistent logics what we do here is to define firstly a paraconsistent transition system this notion which allow us to work with always with this pair of evidence of presence and absence of transitions okay so we have these three situations okay and ingredients for this work firstly we want to be genetic okay I need to be a base a true space for each one of these directions okay I can have for instance work with just with two values boolean two values boolean alder okay and in this case we 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 are working we we can capture the lattice I can have for instance the intervals here 0 1 0 1 like in the good of order from 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 fuzzy logic but it can make sense for instance to be here to to discrete orders of preference values for instance so we need to I want to be really generic here moreover I just want to be able to work with these pairs of positive and negative evidence about the transition so we need a structure to work to manage this and other structure to manage these pairs moreover we need also a genetic characterization of these consistency regions because before I said for instance that whenever I have here 0.7 0.7 I know that it's inconsistent since we have a summing up larger up to 1 okay but this only makes sense if you are working in a 0.1 interval for instance whenever we know what is this arithmetic sum is okay but in general I don't know what it should be so I need more structure so for the base structure what you need here interpretation of Boolean connectives okay also about and this can be done by a residue lattice also with this arrow and additionally I need also this prelinearity condition so we will work with an empty ultra has a base parameter okay just way moreover in order to be able to characterize genetically the two triangles and the classical arrow I need also to consider a metric okay so for instance here we have the 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 two the the Boolean algebra as a true algebra and I consider here the discrete metric okay moreover we have here another example where we consider here a min max algebra and we have also the Euclidean matrix to see the distance between points okay this is just for the parameter in one line now I want to be able to work with two dimensions so some kind of product and for this we use here this notion of the twisted algebra okay this is also well known for some of you the idea here in order to interpret this disjunction I will I have two these two dimensions the positive and negative here I will use the genction for positive and the base congenctions for the falsity okay and also for instance for negation I just make the swap of this pair concerning to the matrix to be these distances what we have here is the product of matrix as we have in topology moreover we have this this in this order that is okay variance on first component and positive component and contravariance on negative components okay and then using this matrix we are able for instance to characterize this inconsistent region okay the idea is that we are here on this gray triangle if the distance of this point 211 is smaller than the distance of this point to 00 okay for this reason we have here this matrix and now let's try to think about the possible logic for this matrix so we firstly we fix one of these empty algebras and then for this empty algebra I will define this logic this is a metric method of construction of logic in some sense okay so syntax here we have here the syntax of model logic okay but you can consider also these two modalities to talk about the negative parts of the relation and we have also consistent operation from the consistent logic okay regarding semantics as I I already formally introduced it we have this triple we have a set of states we have also a relation that picking two states will leave one of these pairs for instance we have here a transition from w1 to w2 which says that okay we have an evidence of 0.4 that this transition exists and 0.7 that this transition does not exist okay here we are obviously on this gray triangle okay concerning to the valuation of proposition is the same we pick a state in the proposition and we got a pair with the degree of that this proposition is true in the state and also that is not true in state and then our satisfaction delivered one of this always a pair with a degree of satisfaction of the form in the state and the degree of non satisfaction of this formula state for the proposition I just have to use the valuations for instance here for what this is always false we have a 0 percent of events that is true and one that is false that makes sense for the negation I just interpret this form and make the swap okay conjunction degeneration implication I use the of the structure and then we have here this consistency operator which is one whenever this point interpretation of this formula is on the consistent triangle and 0 1 otherwise now the modalities okay that is out of the pi for the box what we have is this simple sink for the positive side I just interpret as the usual box okay concerning the positive part of the formula this is here this is just generally the usual box interpretation on a fuzzy sitting for the negative part what we have is a diamond okay a diamond for the negative part of the form okay this is always this duality and again all of this with this plus that are referring to the positive part of the relation and we have also these slashed modalities to talk about the other one and with this simple logic and these simple models we can start for instance making some model theory okay this is just an example of interpretation of a form we 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 have but we can for instance consider a notion of a simulation okay a simulation is just okay a relation between states such that even two states in this relation for any proposition I have this condition so the true values of this proposition in w1 should be smaller or equal than w2 and also have a kind of a Z condition and for this situation we can prove that for all the positive fragments of the logic that is without negations and without only with box and diamonds without slash we have these preservations of true in that sense if two points are similar then they preserve the trueness of any form of that moreover we can consider a bi simulation just considering here the equality considering also a Zag property and for this case I have the model invariance as I expect okay and this was just to make a brief overview on what we can do with these nice models so just for conclusion there is obviously a lot of things to do we only have a semantical treatment until now and we obviously we should look for calculating so for these logics our feelings that we have to make it by some classes of formulas okay but there is here really a road to develop and we are working now on on some of these points so moreover things that are already done we already introduced labels on that to be kind of a dynamic logic and moreover we define an algebra to construct new PLTSs from olds using a Winskell like method using a category for this structure and so and this is already published here but obviously as you know you also look for this in order to be application at this level and accrued in her PhD thesis that is now starting is exploring the application of these models to verify the optimization strategies in circuits from quantum computing for instance the idea we have here to the translation of these two circuits in such of these models and the idea now is to consider simulation and so to see what kind of properties are preserved along that and how model logic can be useful for to analyze this kind of stuff this is obviously a work that is in his first steps okay so thank you very much and I waiting for new questions very good Alexandre thanks for the nice presentation o o trabalho claramente tem um acabou conceitual muito rico e tem muitas aplicações em vista se alguém tiver tempo para perguntas nós temos a vantagem da gravação temos poupado tempo temos aí dois minutos Marcelo Coniglio sim bom primeiro de tudo parabéns pelo trabalho excelente muito interessante eu mais uma pergunta tinha um pequeno comentário talvez você na sua apresentação comentou isso e eu perdi mas quando você apresenta as operações nos pares a conjunção disjunção negação não sei se você comentou isso se já reparou que são exatamente as operações twist não é que se você comentou já tá bom tá bom sim isso comentei conheço seu trabalho exatamente ok ok muito obrigado claro obrigado mais alguém tem alguma pergunta eu queria só uma pergunta rápida então Alexandre se foi escolher entre as possíveis direções de aplicação dessa ferramental qual seria a primeira a primeira acho que é essa que a Ana Cruz está a tentar trabalhar a ideia é muito virada a aplicação da análise de circuitos quânticos usando este formalismo que ela ela está nos exemplos que ela está a trabalhar e agora no fundo no início a ideia é usar esses paros como tendo do lado do lado positivo assumo-se que é a evolução teórica sem decoerência da evolução do sistema do sistema quântico do lado esquerdo da negação o que ela está a tentar trabalhar um bocadinho é com o efeito por exemplo da decoerência tentar trabalhar com essas duas dimensões para ter uma visão mais rica da evolução mas como disse é um trabalho que está mesmo no iniciozinho portanto acho que do meu lado e na parte que me tocará mais o que eu tentarei agora fazer nos próximos tempos é tentar no vídeo disse uma coisa quando eu me falei para pensar em cálculos para as rupturas eu disse que queríamos pensar em conjuntos fórmulos não era de fórmulas naturalmente então pensarem em classes daquelas frames portanto partir de de frames que só incidam por exemplo sobre o primeiro triângulo certamente que teremos alguma coisa intucionista portanto basicamente pensar em subclasses e tentar arranjar lógicas que sejam ou semânticas que sejam completas para alguma lógica portanto são esses os passos que queremos dar agora nos próximos tempos portanto faz muito experimentar muito bom Alexandre obrigado outra vez obrigado obrigado também pela organização portanto e peço desculpa por ter falado em inglês no vídeo preferi ter falado em português nesta nesta linda nesta nossa língua que é o que é o que nos une também não por isso falamos alemão da próxima vez todos nós vou passar para a apresentação então muito obrigado tchau tchau o Mariano o Mariano vai falar sobre algebraic and model theoretical contributions to the theory of algebraically closed multi-fields Hugo estou pegando matemática pelo convite em fazer essa apresentação aproveito para mencionar que esse trabalho conjunto com o meu estudante de doutorado aí que Matias de Andrade e Roberto aqui no Inilson eu queria que todos estão vendo a apresentação agora então esse trabalho é baseado em dois artigos o primeiro aqui foi publicado o segundo cometido um mais moderatórico outro mais algérico vou falar rapidamente para os dois então essa estrutura da apresentação vou passar bastante rápido sobre isso começamos com multi-álgebra a ideia de uma multi-álgebra por exemplo uma multi-operação binária é uma extensão da ideia de operação binária que pega dois elementos e devolve outro elemento para a estrutura uma multi-operação uma multi-álgebra se a gente considera uma multi-operação binária pega dois elementos para a estrutura e devolve um subconjunto não vazio não necessariamente unitado isso foi considerado aparentemente pela primeira vez nesse artigo de 1934 então a gente pode naturalmente definir o que é uma assinatura multi-algétrica com símbolos funcionais estritos e símbolos de multi-operação definir também o conceito de multi-constante escrever de forma mais explícita o que é uma multi-operação binária como uma função deste tipo e naturalmente recuperar a ideia de operação binária de operação estrita através da função de inclusão de conjunto nas suas partes no vazio pela função unitária uma ideia de multi-operação é uma extensão dessa ideia multi-algebra uma estrutura essencialmente de primeira ordem com esses ingredientes e de fato nós podemos escrever isso como uma estrutura de primeira ordem nada surpreendente onde a uma multi-operação binária associamos uma relação em mais um área que é o seu grafo satisfazendo mais um axioma da forma para que tudo existe nada muito surpreendente podemos definir a noção de multi-termo ocorrência a gente pode falar de quando um termo é estrito quando só envolve alterações mesmo e estender a interpretação de um símbolo ou de um termo em geral para as partes não vazias no conjunto dessa maneira então se A é uma multi-álgebra a parte de A se torna uma álgebra no sentido tradicional estrito dessa maneira definição repossível de interpretação de termo vou passar rapidamente por isso acho que todo mundo teria uma ideia de escrever as coisas rapidamente por isso para chegar um ponto mais importante como a gente considera no nosso caso aqui a relação atômica fundamental são dois termos T1 e T2 que foram atomicamente relacionados através desse símbolo cuja interpretação é a valoração do um plano A do termo T1 está contida na valoração da um plano A segundo termo T2 a conclusão de suposto de A então podemos também definir recursivamente a ideia de fórmula que nós vamos aplicar conectivos e quantificadores com essa única tipo de fórmula atômica e podemos definir o sentido de igualdade forte como uma conjunção dessas duas fórmulas atômicas então a igualdade forte não é algo permitido dessa maneira então uma teoria multi-equacional nesse sentido seria equivalente a uma teoria relacional com uma teoria relacional com axiomas para o produto passamos para a estrutura que nos interessa os tipos de estrutura que nos interessa são hiperanéis multi-anéis e superanéis então o hiperanel e o multi-anel é basicamente um anel onde ao invés de a gente ter uma operação binária de soma temos uma multi-operação de soma ou seja devolvendo o seu conjunto no vazio no lugar de um evento hiperanéis foram estudados ou introduzidos por Krasnay em 57 e Marshall trabalhou sobre multi-anéis já nesse século a diferença entre esses dois conceitos é técnica então um hiperanel é um multigruco computativo não vou dar definição precisa disso e tem duas leis também e algo que a gente presta atenção aqui é sobre a lei destrutiva que envolve uma igualdade forte já o multi-anel é quase a mesma coisa só que aqui não é igualdade de corte só vale uma lei semidistributiva existem muitos exemplos das duas coisas aqui faço rapidamente a definição adaptada do artigo de Marshall mais explícita aqui a ideia de multigruco apresentada aqui a lei semidistributiva outros axioma podemos falar do que é multidomínio e multicorpo ou hiperdomínio e hipercorpo e é o caso que multicorpos e hipercorpos são a mesma coisa então vale a sega distributiva para corpos vale a distributiva cheia vários exemplos dessas estruturas o mais simples o multicorpo mais simples é o multicorpo de craven com dois anelantes com essa operação multi-operação de soma definida dessa maneira o outro bastante simples é o multicorpo de sinais menos um zero e um com a soma de coisas com sinais diferentes dando conjunto em tempo isso pode ser generalizado também a qualquer número primo dessa maneira é uma generalização da estrutura de prazer quem está interessado isso já foi escrito em outros exemplos aqui nesse programa a ideia de morfismo é bastante natural também é preservar tudo que está na vista e a ideia de morfismo cheio é mais do que preservar em sentido de inclusão de relações mas preservar e de alguma forma refletir também muitas construções estão disponíveis para multi-anéis como quocientes por ideais produtos com limites dirigidos localizações frações e tem outras também que não estão presentes na teoria dos anéis mas estão na teoria dos multi-anéis ou outros tipos de quociente um super anel é uma estrutura que é do tipo anel também só que não só a soma é multivalorada como o produto também é multivalorado que já devolvem e devolvem conjuntos não vazios então aqui está a axiomática um pouquinho mais detalhada a gente precisa pôr a lei de sinal agora à mão que não é uma decorrência dos outros axiomas pode definir também o super corpo e tem várias inversões nesse sentido a noção de morfismo é bastante natural também e muitas construções também estão disponíveis passo agora para falar de multipolinômios apesar da ideia de estrutura multialgédrica e de multi-anel ter talvez mais de 70 anos talvez de 57 ou seja de 70 anos a ideia de multipolinômio foi considerada seriamente apenas mais recentemente existia algo mais bilionário há mais tempo mas bons resultados começaram a aparecer só há 5 anos a definição é bastante natural ela é uma extensão direta da ideia de anel de polinômios uso aqui a notação de 2 anel para super anel porque as duas operações sobre o produto são multivaloradas e é digno de nota que mesmo que a gente comece com um anel ou seja alguém que apenas a operação a operação de soma é multivalorada é o caso que o anel de polinômios na verdade é um super anel ambas as operações são multivaloradas então a gente pode definir as operações vou passar rapidamente de forma muito natural vou passar muito rapidamente por isso aqui também olhar e verificar que é realmente uma extensão natural do caso do coeficiente de todos aqui sabe que é uma espécie de álgebra também que contém os coeficientes como foram nomes de pulsantes alguns resultados são bastante laterais funcionam e chama a atenção o partilato algoritmo de Euclides na versão super anel adivinha de um multifilde ou de um interfil não vale o teorema de Euclides de visibilidade mas o quociente o resto eles são existem mas não são únicos mesmo assim isso permite fazer uma série de argumentos e a não-unicidade aqui é fácil de verificar o argumento um passo para o próximo tema que são corpos algébricamente fechados e fecho algébrico então a gente pode definir naturalmente ideia de avaliação ideia de raiz também dessa maneira por exemplo e as surpresas ocorrem quando a gente analisa alguns casos então existem hipercorpos infinitos onde polinômios tem infinitas raízes polinômios de grau de 2 e existe o corpo finito o corpo de Krasnê o multicorpo de Krasnê que é o Japão de fechado então a gente vai ver que a situação é muito diferente da tradicional podemos então definir naturalmente ideia de multicorpo ou supercorpo objetamente fechado já tem alguns resultados aqui outra definição de raiz mais estreita é possível igualar as duas definições assim que a valência alguns resultados mais específicos como a medida do Tiberis construção alacrônica e algumas definições mais técnicas de extensão de supercorpos que eu passo rapidamente alguns exemplos também dos multicorpos que nós já mencionamos a junção de raiz extensão algébrica alguns resultados que estendendo o que vale para corpos de dependência linear geral de extensão vou passar aqui rapidamente de algo mais técnico é uma definição realmente técnica e necessária para tocar os resultados e passo logo para o ponto feitral que é o resultado principal todo supercorpo tem uma extensão chamada forte que é um supercorpo com uma extensão algébrica forte e essa extensão é já totalmente fechada além disso essa extensão se ela é forte ela é essencialmente útil é um instrumento de domófilo alguns casos aqui considerados o resultado que nos interessa mais é a eliminação de quantificadores lógico se você começa com dois anel ou seja um superanel podemos considerar a linguagem desses dois anéis vale um certo lema técnico de redução e usa se vale no logotipo da divisão para ser identificado dessa forma esse lema técnico permite a gente ter o tema de eliminação de quantificadores para multicorpos infinitos isso é importante então se você tem pode mostrar toda a fórmula aqui se torna equivalente a uma combinação booleana ou a palavra de corpos de fórmulas a todos então aqui é mais ou menos um argumento usual observações claro que o resultado anterior cobre o caso tradicional de corpos de corpos fechados no sentido estrito esses já são automaticamente finitos como a gente conhece mas mais interessante do que isso é que quando nós pegamos e traduzimos o conteúdo desse teorema em termos de teorias relacionais de primeira ordem nós obtemos uma certa teoria escrita por todos para todos isso e o resultado de eliminação de quantificadores diz que toda a expressão da teoria dessa teoria também é uma combinação booleana de fórmulas atômicas e negações de atômicas ou seja de combinações booleanas de certas formas para todo existe esse resultado de forma nenhuma é intuitivo no ponto de vista e de fato só esse guia multi-ogéticos para a gente chegar a uma expressão desse tipo o resultado é algo mais profundo a meu ver claro que isso é um começo de uma teoria de modelos para esses corpos multicorpos fechados para os próximos passos naturais seria entender conceitos como modelo completúrio modelo companheiro e olhar também teoria de modelos de corpos com estruturas adicionais como ordem de colorações algo que também ocorre na natureza matemática era isso obrigado a todos pela atenção muito bom Hugo completa hoje completa nesse momento as apresentações com a gravação de novo temos um par de minutos para perguntas peço desculpa João Marcos a conexão aqui é muito ruim eu não vou abrir minha câmera tudo bem senão vai cair mesmo a conexão a voz se ouve bem os colegas presentes em Salvador os colegas aqui no Zoom se alguém quiser fazer alguma pergunta ok então nesse caso eu convido a todos mais uma vez agradecer ao Hugo pela apresentação eu acho que o Hugo fechou com chave de ouro o nosso evento uma super apresentação eu fico sempre impressionada com essas apresentações de teoria de modelos é muito interessante quando novas ideias são propostas para diferentes tipos de áreas da matemática que se trata modelar mas eu não tenho nenhuma pergunta específica mas eu achei muito bacana parabéns pela apresentação muito bacana parabéns pela organização foi um ótimo evento parabéns a todos então a gente vai chegando ao fim e temos alguns minutos para poder encerrar eu pedi para o Manuel dizer qualquer coisa a Elane também tenho certeza que vai poder dizer eu fiz o papel de última hora de chato que fica aqui a interromper e cobrar que as pessoas tentem ficar dentro do horário eu não me preparei para isso mas agradeço de minha parte todos que contribuíram para esse evento ser tão interessante dos dois lados do oceano fazendo essa ponte como diz o Alexandre é uma ponte que dá um trabalho fazer mas que é preciso tentar mas acho que foi um sucesso obrigada por este evento pronto vou deixar a palavra para o Samuel e Alfredo Alfredo está a representar o pessoal que está lá em Salvador agora tem um pessoal sentado lá agora assistindo vocês um telão e pronto e dizem qualquer coisa Elane também pode dizer lá da terra outro lado ainda do outro lado do oceano e o Manuel ok Olá a todos a sessão já vai bastante longa portanto vou ser breve só duas palavras primeiro agradecer a todos os oradores de hoje e de ontem pelas excelentes palestras foram mais cinco horas de palestras de uma grande diversidade de temas de lógica gostaria também de fazer um agradecimento especial aos colegas da organização Samuel e Alfredo que estão em Salvador e tomaram possível esta realização quer ontem quer hoje muito obrigado aos dois queria também deixar aqui um ponto para pensarmos todos o sucesso dessa sessão temática penso que sugere de alguma maneira a realização de mais encontros que juntem a comunidade portuguesa e brasileira interessados em lógica talvez faça sentido no futuro existir um evento que reúna esta comunidade acho que devemos pensar um pouco nisso estamos aqui muitas pessoas com alguma digamos com algum peso nas duas comunidades quer agora aqui a recente Sociedade Portuguesa de Lógica que foi formada este ano também há pessoas da Sociedade Portuguesa de Lógica devemos parar um pouco e pensar se faz sentido alguma realidade estabelecer um evento deste tipo para terminar mais ou menos muito obrigado a todos desejo a quem se aplicar a continuação de boas férias aproveitamos este intervalo para nos juntarmos aqui e falarmos de lógica mas também precisamos das férias e acho que vamos voltar mais duas semanas antes de começar o ano aqui em Portugal no Brasil penso que já começou hoje é o meu último dia de férias pois nós aqui temos mais duas semanas uma semana e meia uma semana e meia pronto muito obrigado a todos obrigado também muito obrigado pela convite foi muito bom o encontro e muita boa ideia do Manuel de fazer sim eu concordo que sim é importante muito boa ideia já existe várias colaborações já há muitos anos essencialmente com Lisboa com o técnico acho que vamos pensar nisso de facto de maneira séria sim porque nós aqui normalmente aqui em Portugal fazemos aqui dois em dois anos o encontro das em lógica ainda há um ano onde se poderia encontrar espaço para esse encontro conjunto sim senhoras vamos fazer isso eu sempre sonhei em participar desse das em lógica quem sabe não fazemos aí uma esquina para os brasileiros também de vez em quando terem uma apresentação e há essa facilidade hoje de apresentações online há outras coisas que se podem fazer sim a gente teve a gente tem um representante brasileiro que foi no Deise o Luiz Carlos ele foi mas não foi foi mas não foi aliás Cristina eu queria pedir desculpas porque eu deveria ter sido chairman da sua apresentação mas os voos não deixaram os aviões não deixaram foi uma época massa mil desculpas mil desculpas estou desculpada estou servindo bom então eu vou falar rapidamente na verdade o que eu ia falar é exatamente o que o Manuel falou que o objetivo desses encontros esse já é o terceiro encontro que é organizado e o Samuel é o nosso homem que está organizando todos eles desde o começo é exatamente isso a partir daqui a gente começar a estabelecer algum tipo de colaboração eu por mim eu já sei pelo menos algumas duas ou três pessoas com quem algumas até já 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 incomodei um pouquinho vou continuar incomodando vamos ver o que acontece acho que são muito muito boas essas essas oportunidades que a gente tem de conversar com 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 colegas bom em especial portugueses porque além de além de tudo né tem ainda a língua que é comum então isso é outra coisa que é bonitinha eu acho mas é isso muito obrigada e agradecer um agradecimento especial ao Samuel e ao Alfredo que ficaram por conta de tudo hoje era a princípio era eu que teria que ficar por conta mas por causa dos vídeos e as outras reuniões que eu tinha eu não dei conta aí eles foram e fizeram a coisa e também ainda bem porque meu som não funcionou no final das contas então ainda bem que tinha backup né e um ótimo backup que eu digo é um ótimo backup alguém aí por trás suportando todos os rojões que possa aparecer no mundo né então muito obrigada a vocês pelo trabalho tudo e obrigada a todos todo mundo que participou ou sendo palestrante ou ouvinte e foi super jóia adorei as apresentações de ontem adorei as apresentações de hoje altíssimo nível e bora lá continuar conversando tchauzinho gente obrigado oi 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 vocês estão ouvindo sim 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 não só só uma só uma correção factual na verdade é o quarto eu leine esse aqui é o quarto encontro que teve é o quarto é espanha itália francia francia e portugal não é o terceiro que eu que eu vou organizar é o quarto da série você está em todos esse é o terceiro que eu estou organizando vamos ver diz a fofoca que o próximo é com a Alemanha vamos ver vejamos muito obrigado também a todos por terem participado só lembrando que vamos disponibilizar também a gravação em breve depois que fizermos algumas pequenas edições com a Elane e obrigado a todos pelas excelentes palestras eu estava preocupado com o gerenciamento aqui então eu estava um pouco mais despeço que que normal mas muito obrigado a todos obrigado gente obrigado até a próxima obrigado a todos tchau gente tchau tchau até a próxima obrigado até a próxima adeus tchau 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 tchau